Senhoras e senhores, bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Externa da Câmara de Deputados, destinada a acompanhar a apuração de fatos relacionados à tragédia que vitivou 70 de jovens em sede do município de Santa Maria e oferecer sugestões de aproveitamento da legislação sobre o tema. Encontram-se, sobre as bancadas, cópias da ata da segunda reunião. Consulto para o Eduardo Seares se está em leitura. Havendo pedido em dispensa da leitura, está dispensada a leitura da ata. Em discussão, havendo quem queira discutir, ela em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se contra, a ata está aprovada. Os expedientes que foram expedidos estão à disposição dos senhores citados na ata para conhecimento daqueles que tiveram interesse. Informo que foram realizadas visitas da ata de Santa Maria às seguintes autoridades. Comando de Bombeiros, Prefeitura Municipal, Delegacia Regional de Santa Maria. Informo ainda que a audiência pública está transmitida pela internet, que qualquer pessoa que puder assistir ainda participar por meio do bate-papo da Comissão Externa da tagete de Santa Maria no portal E-Democracia, www.edemocracia.gov.br. Perguntas de internautas serão levadas a conhecimentos parlamentares presentes e poderão ser respondidas no momento da audiência pelos deputados e pelo convidado. Na ordem do dia, apresentação da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, uma análise da legislação em figura e normas técnicas sobre o tema da comissão. Exposição na visita realizada à cidade, pelo subrelator Nelson Marquesa Júnior, deliberação de requerimentos e a nossa audiência pública. Vamos propor aqui uma inversão rápida da hora do dia, para que a gente já limpe a pauta aqui com os requerimentos, as demais questões, e depois possamos aproveitar a nossa audiência da melhor maneira possível. Requerimentos. Requerimento número 2 de 2013. Deputado Nelson Marquesa Júnior requer providências formais junto com o Comando de Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Mas é em bloco, né, deputado? São todos os requerimentos. Requerimento que solicita providências formais junto da Prefeitura, junto da Polícia Civil, junto do Ministério Público. Com a palavra o deputado Nelson Marquesa, para justificar requerimentos 1, 2, 3 e 4. O 4, 1, 2, 3 e 4. Bom dia, deputado Pimenta, deputados, senhoras e senhores. Eu iria fazer a explanação antes da visita, talvez na explanação já ficasse um pouco justificado os requerimentos. Mas eu também acho que é viável fazer aqui rapidamente. A comissão externa tem, evidentemente, que acompanhar um fato externo à casa. E esse fato é o ocorrido em Santa Maria e as investigações. Então, é necessário que nós tenhamos aqui as informações da Brigada Militar. Que na data, embora a Brigada tenha despendido quase duas horas para nos apresentar algumas questões técnicas, a gente não tinha, efetivamente, material para juntar e alguns documentos eles entregariam mediante requerimento. A outra situação é com relação à Prefeitura de Santa Maria. Então, é necessário dizer que são necessários os documentos da Prefeitura e algumas legislações que, evidentemente, a estrutura público-municipal, como decretos, normatizações, tem mais fácil acesso do que a gente aqui da Câmara Federal. A terceira questão é a Polícia Civil. É reiterar a cópia do inquérito policial. E mais adiante, aqui, na minha explanação, eu vou abordar um pouquinho mais esse tema, já que ontem, às 19 horas, nós recebemos uma negativa do delegado em requerimento para nós cópia do inquérito policial. Eu acho importante nós reiterarmos essa solicitação, sob pena de alguma forma nós ficarmos esvaziados. Também ao Ministério Público, porque na nossa visita, tanto nos bombeiros, como na Prefeitura e também na Polícia Civil, além das investigações que o Ministério Público já encaminha, desde 2011, sobre a atuação dos bombeiros, sobre empresas de bombeiros e sobre a investigação que fazem agora sobre esse caso, há um ou dois termos de ajuste de conduta firmados com relação ao caso e com a própria boate que quis, no período anterior ao ocorrido. Então, é importante que nós tenhamos esses taques, essas informações também. E um outro requerimento, que eu não sei se está aqui. Eu deixei os cinco para depois, porque ele se trata de outro assunto. Os quatro de pedido de providência formal. Em discussão, não lembro quem queira discutir, em votação, os requerimentos 1, 2, 3 e 4, os parlamentares concordam, para ver isso como se acha provado. Por unanimidade, 2, 3, 4 e 5. Requerimento do número 6, deputado Nelson Marquesan, que quer providência de transformar o caráter sem ônus da Comissão Externa. Com a palavra, deputado Nelson Marquesan. Nós estivemos na E Santa Maria, e a gente ficou duas horas escutando o Corpo de Bombeiros se manifestar, escutamos o prefeito falar, estivemos na Polícia Civil, não foi nos franqueado a entrada no local, na boate, mas poderia evidentemente ter sido. Mas isso, de alguma forma, tirando as memórias, os registros individuais, se perdeu. Nós não tínhamos um gravador, uma filmadora, uma máquina de fotografia da comissão, para que pudéssemos registrar. Então, os depoimentos dos bombeiros foram extremamente valiosos, porque foi até o mais longo, o mais técnico, né? Mas nós não temos isso registrado, a não ser nas anotações pessoais. Então, se nós não tivermos alguma estrutura mínima, a comissão não vai conseguir juntar esses documentos. E segundo, se a gente tiver que chamar aqui algum técnico específico do caso Kiss, ou, no caso da boate Kiss, ou para trazer alguma informação de fora, relevante, técnica, sobre o caso da Kiss ou não, nós sequer despesas para pagar passagem, deslocamento, nós possuímos. Então, para que a comissão efetivamente consiga exercer, é necessário um mínimo de recursos para que ela possa se viabilizar. Em discussão, não havendo o que queira discutir, votação dos parlamentares concorda com o requerimento, para ver se como se acha provado. Requerimento número 7, deputada Elsonio Barbário, propõe que a próxima audiência pública, que se realiza na próxima semana, seja com os presidentes da BNT, senhor Pedro Busato e do Confian, senhor José Tadeu da Silva, com a palavra, deputada Elsonio Barbário. Bom dia, senhor coordenador. Alô, alô. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Paulo Pimenta, deputado Marquesan, enfim, a todos os aqui presentes. A justificativa nossa, que a gente possa debater normas de segurança. Eu tenho um projeto que está desde 2007 nessa casa. Ele se encontra hoje na comissão, na CCJ, segurança, já no seu rito final, que seria a de aprovação pelo colegiado. e, mas, quando eu recebi a ligação do novo deputado Paulo Pimenta, no sentido de nós podermos aperfeiçoar, lógico que esse projeto dele é abrangente, ele já está na sua fase final, talvez ele pudesse ter evitado, porque não existe uma legislação federal. E a nossa preocupação de somar, nesse momento aqui, junto com todos os companheiros que estão nesse sentido, de viabilizar, de melhorar, de aperfeiçoar, normas de segurança, fundamentalmente nas casas de estatutos similares, é que nos levantou essa série de questionamentos para que a gente pudesse normatizar, aperfeiçoar. Eu não sou dona da verdade, mas eu teria que ter a humildade e ter que ver, inclusive, os trâmites legais, já que se encontra na sua fase final, dentro da comissão, na CCJ, para que nós pudéssemos aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. A gente lamenta profundamente o que houve ocorrido. Eu acho que nós deveríamos ter uma lei federal que normatizasse isso. Não existe. é comum no Brasil a gente fechar a porta depois da casa arrombada. é lamentável. Famílias inteiras, quase que 300 pessoas faleceram, muitas vão ficar com sequelas. Enfim, não adianta também se chorar sobre o leite derramado. Nós estamos aqui para somar. Eu quero me colocar à disposição de vocês. Gostaria realmente que aprovassem a vinda do doutor Pedro Cruzato e do CONFER, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e do doutor José Tadeu da Silva para debater sobre os nomes de segurança em casa de espetáculos similares. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, requerimento do deputado do senhor Barbalho, parlamentares de concorda, abenço a se acham, aprovado. Aprovado por unanimidade, então já está definida os convites da audiência pública na próxima semana. Convido agora os nossos consultores legislativos da Casa, o senhor Fernando Rocha e a senhora Sueli Vaz para a apresentação de um trabalho que foi solicitado por esses integrantes dessa comissão, de uma análise da legislação em vigor e normas técnicas sobre o tema da comissão. Vocês fiquem mais à vontade aonde? Aqui, lá, quando vocês quiserem. Então, fique à vontade. Como? Não entendi. A apresentação deles é rápida e depois o debate vai ser principal, vai ser concreto. senhor deputado Paulo Pimenta, coordenador da comissão, deputado Eusênio Barbalho, deputado Nelson Marquenzão Júnior, subrelatores da comissão, senhoras e senhores. Aqui na consultoria de imediato, é preciso dizer aos senhores que nós estamos tendo longas discussões em cima da matéria que está em pauta nessa comissão. eu vou falar primeiro, depois a nossa colega Sueli vai falar, a minha área é a área de segurança pública e defesa nacional e a Sueli é mais ligada à parte de arquitetura, urbanismo, defesa civil, meio ambiente. Então, percebam que há visões de diferentes áreas sobre a matéria. Eu costumo brincar assim da forma jocosa, eu faço o papel do mal, não pode nada. Ela já é a boazinha da história e na fala dela ela vai mostrar algumas possibilidades em termos legislativos na atuação do Congresso Nacional. A matéria me preocupa particularmente sobre duas óticas. em cima de uma comoção nacional por vezes há determinados interesses corporativos, prefeitura, bombeiros, empresas, etc., que não correspondem necessariamente aos interesses do povo brasileiro da nação. Eu vivi e vi isso de perto num outro caso de comoção nacional foi durante a CPI do apagão aéreo que para mim estava patente que por trás do acidente havia grupos internacionais interessados em privatizar e entrar no Brasil explorando o controle de tráfego aéreo. Então, essa é a experiência que eu trago e nós temos que ser muito cuidadosos naquilo que chega ao Congresso que às vezes está reverberando interesses setoriais e não interesses realmente do país como um todo. O outro cuidado que nós temos que ter está aqui nesse livrinho. Sou crítico, feroz, muitas coisas estão na Constituição, mas criticando ou não, esta é a norma que rege a vida do país e todos têm que seguir o que há que estar. E aí nós entramos numa discussão a respeito de competências. Vou tentar ser um pouco didático para que os senhores tenham a percepção de onde eu quero chegar. Quando nós mergulhamos na Constituição Federal, no capítulo, no artigo 21, diz assim, compete a União, manter relações, declarar guerra, assegurar defesa nacional, e por aí vai. Isso aqui chama-se competência material, competência de fazer, competência administrativa, competência de fazer. Não é competência para legislar. E é uma competência exclusiva da União, ou seja, é indelegável, só ela pode. depois, nós, ainda no artigo 21, que diz dessa competência exclusiva, diz ela, que cabe à União, e somente à União, planejar e promover a defesa, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Isso aqui nos liga à ideia maior que existe sobre defesa civil. Depois, no artigo 22, está lá, compete privativamente à União, legislar. Competência privativa, normas gerais de organização, efetivos, material, garantias, convocação e mobilização das polícias militares, dos portos e bombeiros militares. Normas gerais, diretrizes gerais. Então, por vezes, há um limite difícil de estabelecer o que é norma geral, o que é norma detalhada. Mas, independente dessa discussão, limita a Constituição, limita o Congresso Nacional e a União, que o Congresso legisla, em nome da União, desculpem, de ingressar na esfera dos entes políticos descentralizados, dos estados e dos municípios. E ainda, compete privativamente à União legislar sobre defesa civil. depois do artigo 23, a competência comum da União dos Estados e Distritos Federal, é competência material, é competência de fazer, que não é o que está em pauta nesse momento. no artigo 24, compete à União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito urbanístico. Então, os senhores comecem a perceber como nós estamos apontando e destacando determinadas coisas. Ligada à defesa civil, direito urbanístico. No artigo 24, aqui, compete à União aos Estados e ao Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre direito urbanístico. Está aqui no inciso 1. Parágrafo 2º desse artigo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. ou seja, o Congresso Nacional em nome da União estabelece as normas gerais e o Estado vai suplementar. Na ausência das normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena ou supletiva, não havendo o ente político maior, a União, tendo se omitido na produção da norma, o Estado está livre para legislar plenamente de forma completa. Muito bem. Quando nós entramos no artigo 25 dos Estados Federados, parágrafo 1º, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Na verdade, esta competência dita reservada ou remanescente vem com o seguinte sentido. A Constituição é expressa nas competências sobre determinadas matérias que a União pode legislar. É expressa sobre determinadas competências que os municípios podem legislar. Sobrou. Não é do município, não é da União, é competência estadual. Hoje, até pelo que a gente vê por aí, quem tem legislado sobre incêndio num primeiro momento são os Estados. em que pese não haver em ponto nenhum da Constituição a matéria incêndio atribuída a qualquer dos entes políticos e por isso que os Estados têm isso em suas mãos, os municípios têm uma brecha para legislar porque quando nós entramos nos municípios compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e compete suplementar a legislação federal estadual no que couber. além disso cabe promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação de solo urbano. Muito bem, percebam que num primeiro momento eu estou jogando com a competência para legislar a respeito da matéria incêndios para os Estados e subsidiariamente para os municípios. é desejável uma legislação nacional a respeito? É. Não estamos dizendo com isso que a legislação que está hoje nas mãos dos Estados e dos municípios não seja adequada. Nós não mergulhamos a fundação eu e a nossa colega estamos com a preocupação no momento muito centrada nos aspectos legislativos. então nós não mergulhamos a fundo no episódio lá do incêndio de Santa Maria que deu causa a comissão. Mas uma primeira visão nossa em termos de normas não foi falta de normas. A legislação do município de Santa Maria a respeito de prevenção e combate a incêndios ela é profunda ela é muito detalhada. e o Estado tem também uma legislação bastante adequada a combate aos incêndios. Fora isso existem as normas da BNT que a nossa colega Soiri vai comentar com mais detalhe com vocês. Então o que aconteceu lá não foi falta de normas. E quero crer que a maioria dos municípios pelo menos de maior porte de maior relevância tem normas de incêndio nos seus mais diversos elementos legislativos. Agora é efetivamente desejável que nós pudéssemos padronizar alguma coisa pelo menos em termos de normas gerais para ter alguma coisa padronizada em termos de Brasil no que diz respeito a prevenção em combate a incêndio e talvez até outras catástrofes. Eu apontei falei com algumas alternativas a possibilidade de legislar a luz do direito urbanístico que eu vou deixar por conta da Soiri e apontei também como a possibilidade de abrir competência para o Congresso Nacional à luz da normatização de defesa civil. Mas quando nós entramos na noção de defesa civil os senhores observem que na própria no próprio capítulo que fala de segurança pública e diz aqui assim aos corpos no artigo 144 parágrafo quinto aos corpos de bombeiros militares além das atribuições definidas em lei incube a execução de atividades de defesa civil. Então à luz da Constituição o que que nós temos em termos de uma atribuição ainda muito genérica muito abstrata atribuições definidas em lei e atividades de defesa civil. Eu acho que a Constituição aqui é extremamente lacunosa. Percebam que até historicamente por costume a primeira coisa que salta aos nossos olhos quando vem a figura do bombeiro é o herói do fogo é o combate ao incêndio e isso não está na Constituição a Constituição colocou assim atribuições definidas em lei então vejam a própria Constituição já quebra em dois segmentos de atribuições definidas em lei e atividade de defesa civil que lei ora os corpos de bombeiros estão submetidos são subordinados aos governadores de estado então isso aqui são leis estaduais são as leis de iniciativa em princípio do chefe do poder executivo estadual e quando nós mergulhamos nas leis estaduais que tratam das atribuições dos corpos de bombeiros os mais diversos essa segmentação de defesa civil e combate a incêndio é colocado de uma forma bastante patente então eu tenho restrições percebam eu estou colocando a coisa em termos de opinião nem na corte suprema o limpo do judiciário a unanimidade a Sueli provavelmente tem uma visão diferente da minha mas observem só na constituição do Rio Grande do Sul a brigada militar através do corpo de bombeiros que a integra competem a prevenção e combate de incêndios as buscas de salvamento e a execução de atividade civil então percebam que a atividade civil não é necessariamente combate a incêndio na constituição de Goiás ao corpo de bombeiros militar seguindo as atribuições a execução de atividade de defesa civil defesa civil e prevenção de incêndio e pânico no Rio de Janeiro na sua lei que regula o corpo de bombeiros militares diz assim compete ao corpo de bombeiros do estado do Rio de Janeiro realizar serviço de prevenção e extinção de incêndios prestar socorro nos casos de inundações desabamentos ou catástrofes que associa diretamente a defesa civil e em caso de mobilização e em caso de mobilização do exército como ele cooperar no serviço de defesa civil que isso me parece um item relativamente desatualizado no Paraná a constituição estadual diz a polícia militar que lá o corpo de bombeiros integra a polícia militar atividade de defesa civil prevenção e combate a incêndio o distrito federal só lei orgânica ao corpo de bombeiros militar executar atividade de defesa civil prevenir e combater incêndios entre outras atribuições estou destacando apenas essas duas para mostrar que há uma diferenciação sim a própria união no artigo 25 compete a união planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas especialmente as secas e inundações e quando nós entramos ok no que existe de normas na esfera federal falando de defesa civil a ênfase é calamidade pública é seca inundações catástrofes desastres e não necessariamente combate e prevenção e combate a incêndios o que mais próximo eu consegui encontrar pesquisando a respeito de defesa civil associada a incêndios está numa política nacional de defesa civil editada em 2007 antes da edição da lei de 12.608 de 12 de abril de 2012 que instituiu a política nacional de proteção e defesa civil que não repete essas mesmas colocações que havia no documento em 2007 e lá está assim desastres destaquei desastres naturais relacionados com a intensa redução das precipitações hídricas incêndios florestais desastres de natureza tecnológica relacionados com incêndios incêndios de instalação de combustíveis em visórios lubrificantes em meios de transporte marítimo e fluvial em áreas portuárias plantas e distribuídas industriais edificações com grandes densidades de usuários e desastres relacionados com ecossistemas urbanos e rurais incêndios urbanos e rurais ou seja aquilo que me parece que está introjetado na ideia de defesa civil quando falando de incêndios são grandes catástrofes e não o incêndio do dia a dia que o bombeiro combate é quando assume realmente uma dimensão de defesa civil fazendo uma analogia com dois incêndios eu entendo que o incêndio na boate em que pese todas as circunstâncias extremamente desagradáveis não seria da alçada da defesa civil diferente das torres gêmeas nos Estados Unidos pela dimensão que assumiu até esse limite é bastante difícil de ser estabelecido mas eu acredito que esses dois exemplos consigam colocar essa diferenciação que eu acho que existe quando se tenta colocar trazer o combate a incêndio e justificar a atuação do Congresso Nacional legislando sobre incêndios à luz da defesa civil esta é uma opinião pessoal pelas leituras pelos estudos que nós fizemos não sei necessariamente se a nossa colega Sueli vai comungar exatamente do nosso ponto de vista eu não vejo também como inserir uma atuação legislativa do Congresso sobre incêndios no que diz respeito ao corpo de bombeiros militar porque ali eles são realmente subordinados ao governador do estado e toda legislação que se faz é a partir da iniciativa do chefe do poder executivo agora percebam eu não estou sendo taxativo não estou sendo radical ao ponto de dizer que não é desejável a legislação nacional é mas a luz de como está a Constituição hoje a capacidade legislativa ou a competência legislativa do Congresso para ser mais correto ela fica pequenada pode-se modificar a Constituição pode é até bom porque ficaria melhor ficaria melhor definida as atribuições dos bombeiros na própria Carta Constitucional que é lacunosa os nossos constituintes de 88 infelizmente não foram felizes nessa redação mas é o que está valendo então era o que eu tinha a dizer a vocês pela minha visão na área de segurança pública e defesa nacional Sueli muito obrigado Fernando nossa apresada Sueli Vaz com a palavra bom bom dia a todos deputado Paulo Pimenta deputado Marquesan Júnior deputada Elcione Barbalho demais senhoras e senhores demais parlamentares eu vou só completar rapidamente as colocações do Fernando a minha área na consultoria é distinta da dele como ele chamou atenção eu trabalho com direito urbanístico e direito ambiental a parte de edificações toda ela é tratada na consultoria inserida no campo do direito urbanístico então essa parte de legislação que tem a ver com licenciamento municipal Alvaraz em geral é um dos consultores da minha área que trata a questão do que a União pode fazer nesse campo ela vai depender dessa inserção temática se a gente considera que é uma legislação de incêndio ponto aí ela cairia na competência residual dos estados como o Fernando chamou atenção então estou legislando sobre incêndios a constituição não dá nem expressamente nem para a União nem para os municípios atribuição expressa sobre isso então isso só vai para os estados os estados tem competência residual mas aí o que a gente está fazendo um esforço conjunto para tentar trabalhar é usando a competência da União onde que nós podemos inserir normas mínimas sobre isso tem duas áreas que a União poderia trata que a gente poderia avaliar tem que avaliar cada uma delas o que pode sair de norma federal sobre isso de aplicação nacional uma é a defesa civil e a outra é o campo do direito urbanístico no campo do direito urbanístico você tem normas gerais da União normas estaduais e os municípios são os grandes legisladores na prática via planos diretores e outras normas de lei de ocupação de solo códigos de edificações códigos de posturas e por aí vai a questão do direito urbanístico é que a União legisla sobre direito urbanístico em normas bastante gerais principalmente em relação a edifícios a União ela não pode entrar em detalhes sobre pena de colidir com a autonomia municipal sobre o tema eu não posso fazer uma lei de aplicação nacional sobre tamanho mínimo de cômodos para empregados domésticos por exemplo sobre alturas de edificações afastamentos das laterais dos terrenos isso é predominante interesse local então para considerar as normas relacionadas à prevenção de incêndio o que eu posso fazer no campo do direito urbanístico eu também vou estar sujeito a essas limitações é bom que isso fique claro isso tem a ver com as peculiaridades locais é isso que tem que ser compreendido então vamos dizer no campo do controle do incêndio se eu começar com normas eu não posso onde eu tiver uma boate ou outros estabelecimentos de festa eu não aceito parede de madeira por exemplo aí a gente começou num exercício inclusive com os parlamentares ontem lembrando de situações em que isso seria assim insustentável nós lembramos por exemplo de uma casa uma casa para festas no grupamento de selva do exército pode ser de madeira uma vila residencial de hidrelétrica temporária que não vai ser consolidada depois eu trabalhei com isso como urbanista antes de trabalhar na câmara a gente fazia muita coisa de madeira então na hora de legislar tem que tomar o maior cuidado para não esbarrar nessas peculiaridades porque a lei geral vale para todo mundo aí de repente eu posso estar proibindo todos os telhados de palha do país será que eu posso fazer isso? tá? então é só para chamar atenção eu pessoalmente até sou um pouco mais aberta a possibilidade de legislação federal sobre o tema do que o Fernando é isso que ele falou que eu sou mais boazinha né? só que eu chamo atenção para para os limites das normas sobre o tema mesmo em termos de equipamentos eu vou obrigar sempre que a aglomeração envolver mais de 100 pessoas eu obrigo o controle por chuveiro automático será que é a solução correta? então o tipo de legislação que a gente pode gerar nesse campo provavelmente é bastante geral então a gente queria chamar atenção disso para não criar a expectativa que nós vamos fazer um código todo detalhado sobre controle de incêndio que isso seria inconstitucional então assim com um pouquinho mais de abertura do que o Fernando seja na área de defesa civil seja na área de normas gerais de direito urbanístico talvez a gente possa pensar em normas bastante gerais sobre o tema agora tem que chamar atenção o Fernando chamou que na verdade em acidentes como Santa Maria talvez o problema não tenha sido exatamente falta de legislação e a gente não está falando que essa legislação não é recomendável no caso de Santa Maria além da lei estadual todos os estados em geral quando tratam dos bombeiros tratam dão algum tipo de detalhamento de controle de incêndios mas no caso do município de Santa Maria os municípios tinham uma legislação bastante extensa até um pouco complicada porque são várias normas que fazem referência a incêndio bastante extensa para a aplicação ficou para mim comentar com vocês também a questão das normas técnicas as normas da BNT são obrigatórias ou não a BNT é uma entidade privada mas trabalha em conjunto com o sistema nacional de metrologia que faz parte do Inmetro e Commetro onde que você tem em lei referência geral a validade ou não das normas da BNT a BNT tem uma extensa lista de normas sobre controle de incêndio o Fernando achou referências em alguns autores de 64 normas da BNT sobre o tema eu coloquei o termo incêndio na página da BNT saíram 83 registros é que tem normas que são duplicadas não são 83 normas porque tem normas que tem a edição de 2006 a edição de 2008 então na verdade teria que fazer uma síntese que talvez chegue até 64 que o Fernando encontrou referência então tem uma extensa tem normas sobre tudo o que vocês imaginarem desde normas mais gerais como saída de incêndio sistemas de prevenção geral brigada de incêndio até normas bem específicas como deve ser o tal tipo de equipamento do hidrante como mensurar que tipo de detalhe a saída da boca do hidrante o que vocês imaginarem tudo isso é obrigatório não se eu for usar o sistema do chuveirinho para acabar o incêndio eu tenho que seguir a norma da BNT sobre o chuveirinho o que tem em lei federal geral sobre a BNT o código de defesa do consumidor eu vou até ler a redação ele faz uma referência geral a todos os produtos e serviços que existem por aí não só produtos produtos e serviços o código de defesa do consumidor considera práticas abusivas nas relações de consumo colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas pedidas pelos órgãos oficiais competentes ou se normas específicas não existirem pela BNT ou outra entidade credenciada pelo Commetro mais adiante no próprio código de defesa do consumidor ele estabelece o crime de executar serviço em alto grau de periculosidade contrariando determinação de autoridade competente crime sujeito a detenção de seis meses a dois anos e multa o que que diz o CDC o CDC diz olha se não tiver nome específica em geral para os produtos e serviços vale a BNT numa interpretação maleável sobre isso a gente está abrangendo inclusive os serviços prestados prestados por engenheiros arquitetos e similares eu sou arquiteta e advogada minha primeira formação sou arquiteta quando eu faço um projeto de arquitetura pelo código de defesa do consumidor eu teria que estar olhando as normas técnicas na minha interpretação ele vale inclusive para o poder público a divergência sobre isso de qualquer forma é bom que fique claro que as normas existem em legislação federal tem um erro que a gente vê em alguns projetos que estão tramitando na casa que é citar normas específicas da BNT tal medida seguirá a norma 123 da BNT tem um problema nesse tipo de referência porque essas normas são permanentemente atualizadas então o que a gente deve fazer em lei federal é referência genérica olha isso vai ser resolvido segundo as regras da BNT porque eu não posso citar números que essas regras são alteradas toda hora uma possibilidade na legislação seria essa referência à BNT se se entender que o que está no código de defesa do consumidor não é suficiente vou fazer um passado geral no estudo que os parlamentares receberam tem a lista completa das normas da BNT tem alguns tem vários projetos em tramitação na casa que dizem respeito não tão especificamente como o projeto da deputada Eucione sobre casa de festas o projeto dela é o que está mais adiantado provavelmente é mais fácil aproveitar aquele processo legislativo tem uma questão regimental ele está tramitando sobre o poder conclusivo das comissões não é isso deputada então e está nas comissões de justiça então provavelmente se a ideia for fazer uma lei muito diferente do que está lá nós teríamos que trabalhar com substitutivo para plenário teria que jogar esse projeto para plenário essa é uma decisão política que os parlamentares vão ter que tomar qual é o melhor processo para trabalhar esse tema eu acho que basicamente era isso que eu tinha que falar muito obrigado a nossa amiga Sueli nós vamos fazer todas as apresentações depois vamos abrir para as perguntas questionamentos então vocês podem ficar à vontade os consultores se quiserem retornar ao plenário posteriormente havendo interesse dos parlamentares as perguntas serão feitas deputado Nelson Marquesa Júnior para o relato sobre a nossa visita a Santa Maria e depois de imediato passaremos para o Capuane nosso presidente do credo Rogério Lampson Bom coordenador Pimenta deputadas deputados senhoras e senhores na verdade era uma apresentação sobre um resumo sobre o andamento das investigações e evidentemente também sobre a nossa passagem por Santa Maria a gente tem muitas informações que são da imprensa e até agora poucas informações efetivas de material mesmo documental que possa consolidar mas eu vou passar aqui alguns números iniciais e falando um pouquinho das informações que nós temos acho que todos já sabem aqui que o número de óbitos chegou pelo menos até ontem a 239 óbitos que a maioria da causa mortes dessas pessoas foi por intoxicação nós tivemos em torno de 143 pessoas que foram internadas nos hospitais nós ainda temos 33 pessoas internadas o local segundo o PPCI teria capacidade para 691 pessoas existem várias informações de que haveriam mais pessoas ainda não chegamos a um inquérito está analisando isso na visita dos bombeiros e pela imprensa também isso saiu no dia do evento nós tínhamos para atender a chamada 5 bombeiros formados e 5 alunos de bombeiros então foram 10 pessoas do corpo de bombeiros que estiveram lá presentes no local que chegaram segundo informações de bombeiros 7 minutos depois que foram noticiados do incidente e que demoraram em torno de 30 minutos segundo os bombeiros também para conseguir dominar o incêndio e que até 3 horas depois ainda havia lá fumaça impregnada havia, enfim material tóxico no ar que gerou efeito em algumas pessoas pelo CREA mas são informações que foram colocadas lá que esse gás tóxico ele anda em velocidade de a cada 10 metros ele percorre em 3 segundos foi isso que foi colocado pelos bombeiros e que não haveria no momento de salvamento nenhum instrumento a mais ou nenhum número de homens a mais que pudesse ter feito um trabalho melhor de salvamento havia um caminhão e um veículo dos bombeiros no dia do salvamento um caminhão tanque hoje a gente tem 4 pessoas que estão em prisão temporária que é o Elisandro Spor ou o Kiko que era o gerente da boate sócio e gerente da boate o Mauro Hoffman que é sócio desde o ano passado da boate Kiss o Marcelo dos Santos que é o vocalista da banda e que segurava o chamado Sputnik e o Luciano Bonat que era o montador do palco serviços gerais e segurança da banda e a princípio a pessoa responsável pela compra desse instrumento uma das linhas das outras linhas de investigação evidentemente é a causa do fato o salvamento como que foi a atuação dos bombeiros e dos demais civis que estavam lá e a questão documental dos alvarás etc então a gente tem que os bombeiros o alvará dos bombeiros que me parece a tecnologia o nome correto não é alvará mas enfim a vistoria dos bombeiros teria vencido em 12 de agosto de 2012 então o alvará de localização da prefeitura estaria com validade até 19 de abril na prefeitura nos apresentaram um cronograma que boates transetaías clubes sociais casas de shows eles precisam de 5 autorizações para receber o alvará de localização que é o estudo de impacto de vizinhança laudo técnico de isolamento acústico licenças ambientais o alvará sanitário e o alvará de prevenção e proteção contra o incêndio o fiscal vai lá vistoria se tem todos esses alvarás constando isso ele autoriza o alvará de localização e que volta lá um ano depois para verificar até um ano depois para verificar se esses alvarás estão em funcionamento a gente esteve lá a primeira hora da manhã de sexta-feira nos bombeiros nós ficamos duas horas aproximadamente com os bombeiros tiveram duas apresentações uma desde o ocorrido salvamento e algumas questões técnicas e depois sobre o sistema de concessão desse plano dessa autorização para funcionamento que é um sistema moderno que é utilizado no estado do sul e que deverá ser copiado por outros estados do brasil a gente não teve acesso aos documentos e nem ao sistema eletrônico diretamente da boate quis embora tenha sido apresentado da empresa random sa então me parece que não é sob sigilo da boate quis nós não tivemos acesso específico aos dados por isso essa minha solicitação da comissão de que nos tragam essas informações depois nós tivemos na prefeitura conversando com o prefeito estavam nessa nossa comitiva o deputado Paulo Pimenta o deputado Jerônimo Gergen o deputado Luiz Carlos Reins o deputado Ronaldo Zuck e o deputado Pedro Uczai pela comissão da câmara agregaram-se a nossa comissão nessas nossas visitas as comissões são duas comissões da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal da Assembleia Legislativa o deputado Valdeci e da Câmara de Vereadores Municipal de Santa Maria Marcelo Bisonhos Sandra Rebelato João Ricardo Vargas e Daniel Diniz o prefeito entregou algumas legislações municipais e nós também estamos solicitando ao prefeito então que foi aprovado pelos senhores um requerimento que ele encaminhe todas as informações que ele tem todas as legislações e todos os dados que ele possa ter nós depois fomos na Polícia Civil a Prefeitura não abriu inquérito administrativo ela disse que vai aguardar o final das investigações para que depois ela possa se manifestar na Polícia Civil estamos ouvindo os bombeiros estamos ouvindo os servidores da da do Executivo Municipal da Prefeitura nesse momento entre evidentemente entre várias pessoas que estavam lá no dia e que estão se identificando por telefone ou pelo site ou por e-mail enfim estão aparecendo o delegado nós temos na investigação o delegado regional Marcelo Arigoni que é o delegado regional e mais quatro delegados três de Santa Maria e um de um município vizinho então são cinco delegados que estão comandando essa investigação em Santa Maria os crimes apurados pelo que a gente também depende das matérias é homicídios homicídios culposos e dolosos prevaricação lavagem de dinheiro falsidade sonegação fiscal lesão corporal incêndio e os demais crimes ambientais além dessas da questão das causas da questão dos alvarás da questão legal também está sendo investigada a questão do resgate das vítimas envolvimento dos bombeiros nos licenciamentos sócios sócios ocultos e também em termos de ajuste de conduta que teria sido firmado com o Ministério Público em virtude do som da poluição sonora mas que não teria passado isso nem pela Prefeitura nem pelos bombeiros embora ter gerado uma alteração no prazo o prazo inicial dado e pode ser prorrogado é 26 de fevereiro para que estas investigações pelo menos uma primeira conclusão do inquérito seja tornado público nós solicitamos na sexta-feira ao delegado responsável cópia do inquérito policial o delegado respondeu no que tange a cópia integral do inquérito policial tal medida por hora não é passível de atendimento tendo em vista que a realização processual penal preceitua que o inquérito policial é sigiloso consoante preceitua o artigo 20 do código de processo penal sendo que até o presente momento só tiveram acesso a cópias e peças já materializadas no procedimento investigatório apenas os advogados investigados o ministério público e o poder judiciário dada das prerrogativas constitucionais que garantem tal direito bom então nos causa estranheza porque o advogado das partes está na justiça pedindo sigilo do processo do inquérito e em primeiro grau ele perdeu ou seja não foi deferido pela justiça sigilo do inquérito segundo essa informação aqui ela está no mínimo equivocada porque a ordem dos advogados do Brasil que por nossa sugestão de outras pessoas acompanha a investigação como nós tem acesso semanal a todo o inquérito inclusive com cópia inclusive remetendo ao AB estadual e ao AB federal então eu lamento efetivamente liguei ao chefe de polícia hoje de manhã por duas vezes ele me respondeu que estranhou porque no dia ficou acordado que seria nos passado cópia integral do inquérito policial e ele estava presente e que ele estranhava essa decisão que inclusive não era de seu conhecimento e que ele iria era antes das nove horas entrar em contato com o delegado para saber porque que não foi definido e para efetivamente dar uma satisfação para que eu pudesse colocar trazer aqui para os senhores mas são dez e quinze e ainda provavelmente não teve esse contato também segue adiante insta destacar que a previsão de conclusão do inquérito é no final do mês de fevereiro sendo que a solicitação realizada por essa colheira comissão externa poderá ser atingida futuramente no momento oportuno pois na atual fase de coleta de elementos probatórios seria contraproducente realizar qualquer atividade que não seja relativa aos trabalhos eminentemente persecutórios ainda mais que a fase de coleta de depoimentos sendo que estão sendo ouvidos cerca de trinta pessoas por dia e o delegado a pedido nosso no dia ele também nos encaminhou aqui um resumo eu acho que os senhores devem ter recebido este resumo das investigações uma folha um andamento das investigações para que os senhores possam então parece que essa comissão externa possa estar ao par então por isso eu pedi de novo que a comissão reiterasse fora a polícia civil nós temos a brigada militar que está fazendo também através do comandante regional da brigada militar em Pelotas está fazendo também um levantamento e buscando estudando supostos crimes de homicídio prevaricação corrupção passiva lesão corporal entre outros crimes militares que possam ser apontados pelo inquérito policial militar o prazo é nove de março isso é a brigada militar e no Rio Grande do Sul o corpo de bombeiros está vinculado da brigada militar nós também não tivemos acesso ao local estava prevista uma visita ao local e nos foi dito então no dia da nossa visita que não nos seria franqueado para manter intacto o local muito embora quem esteja cuidando do local seja a brigada militar onde os bombeiros são vinculados e os bombeiros já tiveram acesso ao local e querendo ou não os bombeiros estão sendo investigados então também causa estranha que os deputados não poderiam naquele dia ter acesso não poderam naquele dia ter acesso o Ministério Público também está com investigações tramitando são duas uma linha investigatória que está cuidando de uma de um inquérito aberto em 2011 11 para apurar possíveis participações de bombeiros facilitação de bombeiros na liberação de Alvaraz e outro que foi aberto agora também para investigar o caso específico da crise então tem duas linhas investigatórias com dois promotores diversos investigando a situação e nós ficamos sabendo não recebemos e por isso pedido de informação do Ministério Público que houve um TAC um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e a boate neste ínterim entre a concessão de Alvaraz e que isso não teria e repito são informações não tínhamos acesso aos documentos ainda isso não teria passado embora com um projeto de engenheiros solicitado pelo Ministério Público e avalizado pelo Ministério Público este termo de ajuste de conduta e este projeto de alteração não teriam passado nem pelo Corpo de Bombeiros nem pela Prefeitura fora essas investigações nós temos acompanhando as investigações iniciando os trabalhos essa comissão da Câmara Federal a Ordem dos Advogados do Brasil que acompanha com cópia integral remetendo ao OB estadual e nacional uma vez por semana o CREA que já emite este local emite um parecer técnico que será apresentado uma comissão externa comissão externa da Câmara Federal para acompanhar as investigações da tragédia e apenas para relatar sem nenhuma crítica nessa comissão externa isso é normal nós temos ex-prefeito e temos um advogado dos réus que renunciou à comissão para que a gente entenda a situação local e dê mais valor ainda a participação da Câmara que possui aqui muito mais deputados de fora e de todos os partidos para uma investigação que não tenha dúvidas nós temos uma outra comissão na Assembleia e esta sim para propor as alterações legislativas que é composta por 12 deputados nós temos uma comissão provisória da Câmara de Vereadores e nesta comissão tem integrantes da Brigada Militar que se elege ao Vereador e tem ex-secretários municipais da Prefeitura então tem uma série de agentes envolvidos e eu concluo aqui então que é extremamente importante que nós tenhamos acesso para que essa comissão cumpra seus objetivos a todos esses dados já que tem tantas entidades corporações órgãos e poderes enfim envolvidos nisso e que já tem tido acesso a essas informações dado esse cenário das investigações e espero que o senhor tenha entendido também o cenário político partidário local eu concluo aqui a minha apresentação que fica à disposição senhor presidente permite apenas me é permitido acrescentar um informe que também estiveram presentes na visita aos bombeiros o chefe do estado maior dos bombeiros e na reunião com a polícia civil estavam presentes o chefe de polícia e também o secretário de segurança tem razão o deputado Zuc o major Gerson Pereira chefe do estado maior do quarto comando regional de bombeiros de Santa Maria estava presente e na polícia estava o secretário estadual de segurança estava o chefe de polícia do estado do sul e os outros cinco delegados que aqui foram referidos obrigado deputado Zuc antes de eu passar para adiante eu quero só por uma questão da justiça fazer o seguinte registro nós vemos a essa visita um caráter de uma visita preliminar inclusive foi basicamente os deputados do Rio Grande do Sul mais os deputados de Santa Catarina e combinamos na comissão que nós faremos então uma visita oficial de toda a comissão e isso ficou inclusive pré-agendado sem data mas combinado já com todos os órgãos que nós visitamos também nos foi informado e eu creio que a questão da visita ao local aparentemente todo mundo concordou seria feito foi solicitado um equipamento inclusive de fora e está sendo feito hoje ou foi feito ontem um tipo de scanner que seria feito uma maquete digital então estava havendo um esforço no sentido que o mínimo possível de visitas e qualquer modificação interna eu creio que se nós quiséssemos visitar nós teríamos ido visitar mas houve um princípio assim uma concordância como nós vamos retornar oficialmente também possibilitar que os outros parlamentares que não são do Rio Grande do Sul pudessem e o delegado que está conduzindo o inquérito eu conversei com ele também se colocou à disposição para vir à comissão para fazer uma apresentação para nós da conclusão do inquérito e poder fazer uma discussão conosco de todos os elementos da investigação então o inquérito deve estar concluído nos próximos 10 dias e ele se colocou à disposição para vir até a comissão até mesmo para nós poder ter um relato de todos os elementos das linhas de investigação que eu acho que vai ser muito interessante porque a situação de Santa Maria não é muito diferente de centenas de outros estabelecimentos no país que funcionam nas mesmas condições e talvez a partir de um fato concreto nós tenhamos elementos que nos permitam enxergar a realidade de todo o país eu quero cumprimentar o deputado Marquesan pelo trabalho já realizado dos demais parlamentares e convidar o Capuane para compor a mesa para que nós possamos fazer a apresentação do trabalho feito pelo CREA e posteriormente abrirmos aqui para uma discussão para os parlamentares que chegaram depois nós aprovamos o início da reunião ao requerimento da deputada Alcione Barbalho e na próxima semana princípio da quinta-feira nós teremos a presença da BNT e do presidente do CONFIA para dar sequência a essas reuniões que visam subsidiar o trabalho dos parlamentares nas suas atribuições de elaboração de propostas legislativas e também formar uma opinião mais consolidada a respeito de todo esse episódio Capone quero agradecer aqui doutor Capone a sua presença e a gentileza de ter atendido rapidamente o nosso convite eu tenho certeza que a participação do CREA vai ser bastante importante para ilustrar não só o caso de Santa Maria mas o debate como um todo a respeito dessa matéria a palavra está à sua disposição Bom dia a todos quero saudar o conterrâneo deputado Paulo Pimenta amigo Jardino Vardar presidente da comissão destinada a acompanhar essa tragédia saudar a deputada Alcione Barbalho subrelatora deputado Nelson Marquesan Júnior subrelator saudar os outros deputados aqui presentes o deputado Jerônimo Gergen deputado Reins os gaúchos eu vejo o deputado Zúquio prazer em vê-lo e ao saudar os nossos gaúchos saudar todos os deputados de todos os estados que aqui estão presentes neste dia também queria fazer uma saudação ao presidente do CREA de São Paulo colega engenheiro Uribori porque nós estamos hoje reunidos em Brasília todos os presidentes do CREA do país esse tema já foi numa outra reunião que eu estive num colégio lá no Norte e Nordeste e certamente esse tema será tratado hoje então importante um estado como São Paulo vem aqui representar os presidentes que estão reunidos nessa hora também eu quero fazer uma saudação ao engenheiro e coronel Kukowski comandante do Corpo de Bombeiros pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul um engenheiro assumiu agora há pouco tempo o primeiro comando que é Porto Alegre e os bombeiros eu quero que que até ontem por nós ao menos é considerados os heróis pela sociedade nesse episódio não se transforme em outra forma se há culpados que quem vai os próprios órgãos competentes vão sim do Corpo de Bombeiros porque os bombeiros salvaram muitas vidas e nós na nossa gestão deputado nós tentamos inclusive melhorar essa nossa internação entre o CREA e o próprio Corpo de Bombeiros nós temos trabalhado de forma unida porque os bombeiros são preparados ao combate em incêndio e nós os técnicos os especialistas que conhecem a questão de projetos e que podemos trabalhar de forma integrada para que a gente possa dar mais segurança na sociedade da questão do incêndio nós deputado Paulo Pimenta o CREA nós temos hoje no Rio Grande do Sul em torno de 70 mil profissionais e nós há anos já lutamos por atualização de atualização uniforme e por isso que a gente está presente novamente se tivemos um caso lá em Capão da Ranoa na época que ia cair um prédio o prédio não cai viu o prédio não cai a engenharia do Brasil é uma engenharia o prédio se derruba ou deixa cair assim como não se brinca com fogo projetos bem elaborados de engenharia em consonância com o corpo de bombeiros não há problema nenhum só se houver uma fatalidade o que ocorreu em Santa Maria no nosso entendimento foi uma sucessão de erros sem dúvida nenhuma dos mais primários em termos técnicos isso está aí no relatório e tenho certeza que vai o relatório está aí me perguntou agora a imprensa que eu quero também saudar a imprensa o papel importante da imprensa e perguntaram porque que só agora numa hora de comoção se preocupa com a questão tão importante que a questão contra incêndio e aí os colegas deputados que parece que é uma inércia para a sociedade como um todo eu até respondi somos todos culpados ela queria que nós fesse quando não se cria porque legislações tem tem legislações que não acabam mais tem normativas que não acabam mais mas nós temos que ser simples claros em nossas legislações por isso deputado conterrâneo eu não vou fazer a apresentação porque a gente disponibilizou o relatório vou fazer algumas considerações e me colocar à disposição até que o tempo é curto mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise com a sociedade a sociedade tem que participar quando eu falo sociedade nós temos que bombeiros os legisladores o governo estadual o governo municipal os judiciários as universidades que nós também temos que preparar os nossos profissionais melhor na universidade eu gostaria quando o presidente conferir essa aqui é uma das propostas você qualificar os nossos profissionais mais na academia porque infelizmente os nossos hoje no nosso entendimento a nossa educação ela tem que ser melhorada estou falando desde o ensino básico eu vou voltar um pouquinho a Sida Maria novamente e fazer um elogio aqui porque diante daquela dor eu fui lá pessoalmente às 11 horas da manhã eu estava levando a nossa a nossa contribuição porque aqueles jovens que perderam a vida eram todos alunos que seriam futuros alunos de engenharia da área tecnológica seriam nossos colegas mais do que agrônomo futuros colegas da agronomia que poderiam com as suas capacitações com o seu conhecimento ajudar a dar mais alimento para esse país quanto a TUCATEC tanto que os agrônomos tanto contribuem o seu conhecimento para o país e que foram seus sonhos dizimados suas vidas ceifadas causando tanto sofrimento para nós gaúchos e o Brasil e o mundo ao mundo nós temos uma copa do mundo então o que nós podemos fazer no nosso entendimento e deixar essas famílias enlutadas é que não aconteçam mais tragédias e tem sim como criar mecanismos de coibir de minimizar esse tipo de tragédia e aí entra nós os profissionais que tem o conhecimento que tem a obrigação de contribuir e assim que nós viemos aqui se assim os deputados que é quem cabe legislar fazer as leis é os deputados é nós poder de forma que nós possamos contribuir com o nosso conhecimento técnico nós entendemos que é uma obrigação de forma gratuitamente e honorificamente e aí eu volto a inércia da sociedade com relação não se falava antes né, coronel sobre a questão nós nós que somos especialistas nós viemos discutindo há muito tempo essas questões quase que prevendo uma tragédia como tem a questão da inspeção predial a inspeção predial que é uma das ferramentas de fiscalização também do combate a incêndio porque as nossas edificações são seculares mas são passíveis de danos e decadências nós depois de 50 anos começamos a fazer eu já estou com 54 check-up as edificações são iguais a parte elétrica as veias enfim toda e são passíveis de danos e decadências principalmente no mundo moderno hoje que a ação é muito mais forte hoje com a própria toda essa questão que tem no meio ambiente hoje e aí só se lembra de fazer inspeção e manutenção prédios antigos quando caiu uma fachada uma marquise elementos passíveis de danos e decadências vamos pegar as obras de arte e engenharia as pontes não caiu ponte não cai mas há 40 anos não se fazia manutenção e tem legislações avançadas do país mas isso não aparece minha gente só se lembra quanto cai qual é o prejuízo que deu lá então nós temos que fazer essa reflexão com a sociedade qual é o preço que nós queremos pagar porque todo mundo abateu um custo também não podemos criar legislações que inviabilizem os pequenos municípios mas também a vida não tem preço tem algumas coisas que nós temos que a sociedade nossa arcar com esse preço eu sei que nós enfrentamos uma questão da inspeção predial que o Porto Alegre tem um decreto a questão da pequena taxa que nós somos obrigados por lei cobrar 30 reais a taxa do profissional para não fiscalizar e o pessoal se queixa dessa taxa em tese não querem pagar uma taxa de 30 reais eu pergunto como é que vale a vida fazer uma inspeção porque com todo o respeito a engenharia nós engenheiros somos cartesianos e não soubemos nós não soubemos cobrar os advogados cobram um monte a gente é tão simplo nós queremos a gente é mais altruísta do que não tem engenheiro rico a não ser quem vai pro ramo da da especulação imobiliária maioria são são pessoas que cobram e botam o seu seu nome lá então o presidente e demais deputados questão da fumaça eu vou pegar alguns pontos que nós entendemos importantes 80% das mortes no mundo tá aqui o coronel 80% das mortes do mundo através da fumaça deputados não há normativa nenhuma que obrigue lá em Santa Maria inclusive está no relatório o ar condicionado funcionou como como um efeito ao contrário para sufocar aqueles jovens então é uma coisa simples são para nós engenheiros coisas simples e que não não foi feito por isso que eu disse vamos pegar eu vou pegar aqui algumas causas né porque eu tenho que falar emprego do revestimento acústico inflamável que foi aquele elemento que foi colocado lá e que agora ninguém colocou ninguém sabe quem é o responsável por colocar aqui nós vamos verificar assim que é uma obrigação do conselho se o profissional responsável que ele tem o conhecimento colocou ele tem que ser punido assim como os bombeiros se o bombeiro errou ele vai ter que ser punido agora não podemos vacular uma instituição toda nós temos 70 mil profissionais os bombeiros tem não sei quantos mil bombeiros então esse é o cuidado que nós temos que ter e lá infelizmente todas infelizmente que eu digo profissional todas as as os memoriais que tive os projetos não tinha esse material mas nós não temos hoje deputado Reis no país uma legislação de quais os materiais que fala lá na legislação Santa Maria deputado Pimenta é uma das melhores a mais moderna do país lá fala que não pode ter material inflamável mas quais os materiais quais os materiais não tem um laboratório para saber não tem uma certificação então nós temos que elencar e aí que vem na nossa opinião uma legislação federal mestra que nomeia alguns quesitos importantes a questão do alvará se dá um alvará você quer abrir uma boate hoje em qualquer lugar do país tu vai lá a prefeitura te dá um alvará provisório ad eterno essa é a realidade o que que é isso minha gente é assim então tem um prazo tem que botar um prazo eu fiz minha carteira do motorista agora eu digo 30 dias eu posso ter visto se não depois eu tenho 30 dias então tem que ter penalização federal na minha opinião na nossa opinião são questões básicas ah um responsável técnico nós discutimos e disse o coronel por costo que é engenheiro e ele não pode talvez falar por causa da hierarquia da brigada porque o corpo do governo do rancu ele é da brigada militar e que não tem um corpo técnico não tem um corpo técnico o coronel engenheiro porque ele quis ser engenheiro porque para te ingressar na carreira da brigada tem que ser advogado não que tem que ter advogado mas tem que ter engenheiro também então o corpo técnico porque quando nós vamos apresentar um projeto porque não tem projeto lá é deputados é plano de prevenção contra incêndios não é projeto projeto de engenharia é diferente projeto de contra incêndios é diferente e lá não era nem isso era o SICPI e que elegantemente em respeito aos bombeiros esse presente sempre disse inadequado inadequado totalmente inadequado e a concordância inclusive porque esse relatório nós tivemos inclusive porque é a primeira vez na história do Rio Grande do Sul nós convidamos um engenheiro um colega para participar é conselheiro do CREA e ele ajudou a fazer o relatório ele assinou junto então isso aqui está aqui no relatório e quero deixar aqui de público a coragem desse colega foi muito corajoso inclusive quando nós convidamos para participar desse nosso parecer técnico não é? um laudo quem faz laudo vai ser o IGP é os órgãos governantes para poder auxiliar-los até a própria quem quiser a própria polícia a nossa obrigação era tecnicamente elencar as causas e sugerir propostas como nós o fizemos aqui e aprender tecnicamente com as tragédias o Japão tem uma das melhores engenharias do mundo porque ele aprende com as tragédias nós tecnicamente temos que aprender com as tragédias como é que a agronomia evoluiu no país você lembra? antigamente fazia o plantio direto veio como? nós temos que desenvolver tecnologias também na área de prevenção contra incêndio então essa é a nossa função e é assim irmanados viu deputado com os legisladores com o corpo de bombeiros com as universidades com o poder público com o ministério público para que a gente possa deixar no mínimo um legado que não aconteça uma tragédia de tantas dimensões como aconteceu está à disposição todos vocês nós fizemos um parecer técnico e fizemos uma nós fizemos uma espécie de um resumo para os deputados poderem ver melhor por exemplo multas e penalidades é melhor para o empresário pagar a multa porque a multa não existe então nós temos que ter se ele desobedece ele não fez o PPCI ele não tirou o Alvará qual é a multa que tem não sei esta tem que ser uma das causas de colocar a nível federal no nosso entendimento são questões tão simples a certificação o instituto não funcionou vai ser nós vamos dar na universidade presidente Curimori aos alunos de engenharia nós que vamos fazer palestras o que não se deve fazer em termos de engenharia isso que vai ser exemplo para que não aconteça desperta uma consciência aos nossos futuros profissionais desse país porque a engenharia do Brasil ela ela desenvolve 70% do PIB passa pelas mãos e mentes da nossa engenharia então nós temos para contribuir com o desenvolvimento do país e falando em país eu quero fazer um eu tenho que colocar aqui a presidente Dilma ela esteve no local e se não fosse em Santa Maria deputado Pimenta que o Adelaide conhece e o governo do estado e o município que fizeram uma verdadeira operação de guerra tinha morrido muito mais gente fosse qualquer outra cidade do estado do Rio Grande do Sul Santa Maria tem uma base aérea quer dizer então a comunidade toda sensibilizada ajudando os governos então isso eu acho que é um fator positivo e que essa sensibilidade se torne na nossa luta em transformar uma legislação que não ocorra mais acidentes dessa forma então não sei se eu vou falar mais alguma coisa então a ausência do controle de fumaça não tem as aberturas acessibilidade acessibilidade da saída com escadarias os bretes a falha da iluminação a iluminação ela foi projetada naquele caso específico para quando apagar a luz a luz não apagou no início e aí e a fumaça então não tinha o pessoal se engalfinhou no banheiro morreram empilhados porque viram uma iluminação são questões simples tecnicamente a resolver a própria percepção o treinamento do pessoal que estava lá fecharam a porta são várias causas simples que salvariam muita gente a sinalização de piso que não tinha não tem a revisão dos equipamentos de iluminação a saída de emergência embora tenha analisação e perguntaram mil vezes a saída de emergência eu sempre respondo inadequado no meu entendimento tudo tem que ser clara a decisão tem que dizer o recinto com tantos metros tem que ter uma saída lateral outra lá não do jeito que está lá que é uma distante da outra não sei quem que cada um interpreta de uma forma essa é a realidade então é simples é só botar uma coisa clara na analisação a questão dos primeiros socorros o próprio corpo de bombeiros que não tem aparelhagem então isso nós temos que ver os governos tem que investir o que mais que eu tenho aqui aí tem descumprimento de normas nós queremos capacitar as legislações os fabricantes os fabricantes não tem quem não respeita normas não fornecem dados inclusive para projetos tem que estar na legislação federal os fabricantes são obrigados a colocar as suas especificações os materiais não tem então o próprio profissional vai fazer um projeto ele não tem elementos para fazer é difícil para o profissional também o departamento técnico do corpo de bombeiros é inadmissível nós temos lá eu sei que o coronel não pode dizer isso mas deve ter não enche uma mão de cinco e são muito bons profissionais porque a gente convive com eles são profissionais que conhecem a questão de incêndio mas não pode estar em todo lugar não tem um departamento técnico o coronel isso eu vou repetir acho que cinco eles não dizem mas eu sei tem um químico muito bom eles eu conheço são profissionais que foram adquirir conhecimento por conta própria verdadeiros heróis foram por sede de conhecimento que estão lá mas estão lá e isso nós temos que discutir claramente não há problema nenhum vamos criar um departamento técnico no corpo de bombeiros e a sociedade né ela tem que ter a percepção do risco senão nada vai adiantar a sociedade eu não falo desde o empresário ele tem que ter a percepção que é investir em segurança inclusive segurança do trabalhador não é gasto é investimento então é isso deputado não sei se eu estou dentro do meu tempo está todas as propostas que nós fizemos aqui eu não vou me alongar porque eu acho que excelente é isso que eu gostaria de deixar vocês não sei me coloco à disposição e então o credo do Rio Grande do Sul está procurando como sempre fez levamos também a Assembleia Legislativa do Estado nós já vimos discutindo um novo um código contra incêndio né coronel nós vinha trabalhando só que infelizmente não fomos ouvidos mas isso é passado não interessa para nós eu acho que esse é o momento para nós deixar então alguma coisa para que possa confortar essas famílias porque eu tenho filho 18 anos tem meu filho então a gente ficou podia ser qualquer um filho de qualquer um de nós e da forma que morreram lá e poderia ser evitado sim tragédias dessa natureza eu repito podemos evitar não podemos eliminar porque não existe mas evitar sim 239 jovens mortos naquele brete que eu tive a oportunidade viu deputado e nós visitamos lá não colhemos material porque na nossa a nosso laudo e que fique eu quero deixar bem claro que o papel do CRE não é apurar responsáveis é contribuir dessa forma porque nós temos os órgãos competentes policial tem o IGP do Rio Grande do Sul lá que tem colegas altamente capacitados e que certamente também aproveitarão esse nosso relatório que foram feitos por pessoas especialistas do assunto o coordenador do nosso GT que eu quero deixar que trabalharam honorificamente durante o fim de semana foi feito inclusive até para dar uma resposta à sociedade o coordenador de incêndios da URSS que é uma pessoa que estuda os desastres há muito tempo temos lá uma pessoa que é das normas técnicas o Van Grof atua na área há muito tempo então também nos contribuiu com a questão das normativas o presidente do IBAP o Marcelo é conselheiro do CRE o coronel Estevam que é capitão né capitão Estevam capitão Estevam que é engenheiro também muito contribuiu aí a nossa coordenação não sei se eu esqueci alguém esqueci alguém não é essa aí então que o Thelmo Brentano professor tem vários livros escritos Thelmo Brentano professor Thelmo Brentano foi professor da URSS da PUC coordenador do curso de engenharia tem várias bibliografias inscritas nessa questão do combate ao incêndio então é isso deputado eu gostaria de agradecer o convite e me colocar à disposição de todos para se puder responder as perguntas que me foram colocadas muito obrigado muito obrigado senhores senhoras a partir de agora nós vamos entrar na fase do debate a ideia é aproveitar essas audiências para de fato ser uma reunião de trabalho que possa contribuir o máximo possível para que nós possamos alcançar os nossos objetivos nossos consultores estão aqui à disposição o presidente do CREA as perguntas poderão ser direcionadas a qualquer um dos participantes como também poderá ser feita simplesmente alguma observação por parte dos parlamentares nós temos uma ordem de inscrições um prazo de 3 minutos para as intervenções poderão poderá haver réplicas e tréplicas vamos analisar o conteúdo das intervenções para ver se a gente fará em blocos ou individuais antes de entrar na lista oficial em prerrogativa de poder usar a palavra o deputado Marques Anjo o deputado e o senhor se assim desejarem agora ou no momento que acharem adequado minha intervenção é só bem objetiva aqui o deputado primeiro o CREA não acha que o SIGPI é um bom sistema porque ele está sendo utilizado como modelo segundo colocar em risco a vida de outrem já há uma previsão no código penal é que depende dos bombeiros notificarem a polícia civil da prefeitura notificar a polícia civil de ter o inquérito e do ministério público denunciar já há previsão então aquele que não tem extintores está colocando em perigo a vida de outrem já há previsão no código penal eu tinha a impressão que os bombeiros tinham uma formação obrigatória não é em todo o Brasil isso pelo que o presidente falou parece que não eu não tenho essa informação e não há uma classificação de materiais tóxicos explosivos ou inflamáveis pela IBNT a espuma aquela não é classificada como tóxica ela não tem essa classificação nós não temos isso no Brasil eram só essas perguntas bem objetivas do presidente perfeito já pedi para o Capone anotar ali para que ele possa deputado o senhor gostaria de eu gostaria de fazer apenas algumas considerações infelizmente a gente vai ter que legislar sobre o óper as colocações aqui doutor é mais do que claro e a gente nota aqui que na verdade nós viemos dentro de um país do jeitinho é da adequação é das facilidades é transcriindo responsabilidades e a gente brincando com coisa séria eu acho que nós aqui temos uma responsabilidade muito grande e eu lamento até porque determinadas pessoas acham que a gente está se promovendo com essa situação nós fomos criticados até eu no meu projeto porque agora que eu queria urgência nisso tudo a situação toda é que as coisas adormecem as coisas ficam as adequações porque na verdade quando o senhor me coloca essas situações doutor na verdade nenhuma casa de espetáculo tudo é adequado é tudo improvisado é tudo adaptado eu vejo eu estava comentando agora com ele falei com o Paulo a situação ali por exemplo na Lapa ali o centro hoje de lazer é muito grande na Lapa aqueles prédios super antigos ali se ocorrer uma fatalidade um incêndio vai ser um desastre total quem vai lá que vem fim de semana a partir de quinta-feira sexta-feira é extremamente lotado super lotado e a gente tem que alertar para isso a nossa obrigação é essa lamentavelmente teve que acontecer um desastre terrível como esse que aconteceu para que a gente pudesse tomar iniciativa eu realmente me sinto sabe pequena diante de todos esses fatos e quando eu vejo que até esse meu projeto que poderia de uma certa forma ter amenizado essa situação a gente vê que ficou adormecido nessa casa durante seis anos seis anos quer dizer a gente fica numa situação delicada perante a sociedade de por que que a gente não fez alguma coisa lamentavelmente hoje nós estamos aqui reunidos eu quero lhe parabenizar pelo levantamento pelo trabalho o senhor está colocando apenas o óbvio aqui e a gente ter que estar discutindo nesse momento nessa situação e a colocação que você está fazendo é dos bombeiros na verdade não ter essa formação não ter técnicos não ter pessoas adequadas de chegar para fazer um laudo como é que o cara vai dar uma um habite autorização liberar um espaço desse quando nem ele tem uma formação técnica para podermos esclarecer nos ajudar nesse sentido essas são só considerações óbvias que a gente lamenta mas tem que fazer obrigado deputado otávio leite por gentileza eminentes deputados pimenta marquezã deputada lecione demais convidados demais colegas eu vou procurar ser objetivo nas minhas ponderações eu quero quero crer que todos vão concordar que há dois campos muito nítidos e claros sobre o nosso papel o primeiro deles acompanhar de perto na linha traçada pelo deputado marquezã a apuração das causas da tragédia e desdobramentos penais que serão necessários ou seja os inquéritos avaliações todas as providências que os órgãos locais estaduais estão a adotar nós precisamos tê-las bem próximo não apenas para ajudar e pressionar a que as coisas aconteçam que as providências sejam adotadas mas também para extrair alguns dados alguns elementos que nos serão úteis esse é um pressuposto básico esse é um campo o outro campo são os efeitos dessa tragédia como salientou a eminente deputada acho que o Brasil clama e a nossa consciência como legisladores de que algo tem que ser feito para tentar no campo do direito no campo da norma jurídica estabelecer algum parâmetro que possa uma vez sendo respeitado implantado e sendo respeitado vir a evitar uma tragédia é viável isso? é possível isso? eu acho que nós temos que enfrentar esse desafio que eu acho que há é óbvio que imaginar uma lei suficientemente inteligente e sábia que por si só resolva o problema é algo um pouco romântico porque nesse viés existe o elemento indissociável que é a natureza humana e suas irresponsabilidades seus desvios seus interesses e por aí vai como construir uma lei que defina padrões procedimentos mas ao mesmo tempo que ela possa ter o condão de assegurar a sociedade a inibição de falhas e a neutralização de ações perversas da natureza humana esse é um desafio danado mas eu acho que nós devemos desabruçar e é possível que a gente contribua sim portanto um viés um aspecto dentro dessa ótica da construção do direito é dissecar todas essas normas técnicas com o auxílio de especialistas e experimentados homens e mulheres que atuam nesse setor seja no campo edilício seja no campo ambiental seja no campo do direito da vizinhança seja no campo do aspecto sanitário seja até na prevenção e sobretudo na prevenção contra incêndios estão aí os nossos soldados do fogo mas ali se falou sobre transparência tudo isso tem que se associar ao tempo que a gente vive que é o tempo da hipertransparência que é um dado importantíssimo civilizatório e eu já adianto uma proposta que submeto aos eminentes subrelatores e também a todos e em especial a equipe técnica da casa eu tenho pra mim que após o episódio e com a deflagração nacional dos fechamentos em inúmeras casas porque a equação gaveta carimbo jeitinho brasileiro tem milhares de exemplos de norte a sul do país de quão relevante e quão importante é o poder subalterno o poder dos escalões inferiores e da ausência de transparência que qualquer alvará nesse país de estabelecimento de cada espetáculo tem que ter a disponibilização completa seja no site da prefeitura local seja no site do estabelecimento para que o pai saiba que o filho que está indo a uma boate não está indo a um estabelecimento que foi autorizado para ser bombonier para ser um restaurante apenas ou para ser um bistrô quantos não foram os exemplos depois do episódio que eclodiram a nos chamar a atenção que o jeitinho brasileiro impera mesmo é cultural e etc e tal então sim eu acho que uma norma geral nacional pode tranquilamente estabelecer deputado Marquesan um parâmetro os alvarais de qualquer assunto tem que ter a sua disponibilização seu inteiro teor disponibilizado na internet para a sociedade examinar o que que ali está autorizado funcionar essa é uma questão que eu quero logo oferecer como uma proposta e ainda aí é um detalhe mais técnico é preciso saber o que que é possível juntar de procedimentos para exame prévio da possibilidade daquele estabelecimento funcionar são vários órgãos de estamentos diferenciados com personalidades jurídicas próprias com autonomias próprias mas não podem os alvarais também demorarem às vezes um ou dois anos aí cria a figura da renovação do pedido de licença e vai levando com a barriga a lá Brasil não pode não pode eu acho que em memória em respeito aos jovens brasileiros que morreram nós não podemos fugir a nossa responsabilidade histórica de traçar um novo rumo na legislação brasileira então em linha geral deputado Pimenta eu queria apontar só essas preocupações iniciais o desafio é encontrar mecanismos que permitam a sociedade ter segurança de que aquele estabelecimento é um estabelecimento autorizado com todos os procedimentos técnicos aferidos previamente para funcionar como uma boate e boate tem problema de barulho tem que ter fechado mas tem que ter saída tem que ter não sei quantos extintores renovados agora tudo isso tem que ter um mecanismo que seja fácil porque nós temos estruturas públicas precárias com um número menor do que seria o desejável de funcionários servidores para poder permanentemente mas tem aí a web tem aí o mundo da transparência tem esse mundo que é um outro que nós vivemos que é um mundo virtual que pode ser muito útil nesse momento que nós vivemos então queria oferecer de saída depois vou passar as mãos dos subrelatores essa proposta inicial alvará por lei nacional me parece aí a consultoria técnica nossa pode melhor apreciar mas que não há qualquer tipo de óbice de inconstitucionalidade por uma razão muito simples nós estamos falando direito do consumidor direito do consumidor cabe tudo cabe tudo então queria deputado Pimenta para não me alongar trazer essa questão e apenas sugerir eu acho que nós devemos ouvir os empresários também eu queria deputado Alcione também depois submeter nós possamos trazer a experiência dos empresários o lado dos daqueles que de alguma forma empreendem no campo do entretenimento a Lapa é um resultado de êxito e é preciso constatar eu tive vários contatos com o Corpo Bombeiro do Rio de Janeiro e etc tem uma série de procedimentos que tem que ser observados estão sendo observados eu acho que houve um tranco de arrumação no país em função de tudo mas um tranco de arrumação não é a garantia de que isso tudo está tranquilizado como se disse aqui falou-se com muita sabedoria a nossa assessora técnica foi por falta de lei que aconteceu a tragédia? Evidente que não há o trágico a trágica presença da natureza humana com seus desvios então vamos ao desafio eu acho que temos que ter um cronograma com velocidade quer dizer velocidade inteligente ouvir várias pessoas mas convergir para em breve termos um diploma legal para oferecer ao país uma contribuição eficaz para que não se repita esse é o slogan e aí fecho que nós sabemos foi trazido à sociedade argentina pelos pais dos 195 jovens que morreram numa boate e eles lutam até hoje para que naquele país eu acho que no país no mundo como um todo nós devemos lutar para que não se repitam situações como essa muito obrigado qual é a questão deputado deputado Paulo eu acabei saindo alguns instantes fui representar a bancada na reunião de líderes e quero aqui saudá-los saudar os colegas nosso presidente Capuani apenas para trazer aqui também a minha manifestação nós que estivemos lá em Santa Maria e pudemos vivenciar um pouco mais o clima de como tudo isso aconteceu e há uma expectativa enorme sim sobre o nosso trabalho nós mesmos conversávamos na semana antes de irmos como seria a expectativa da sociedade deputado Alcione até hoje muitos dizem se agimos somos oportunistas se não agimos somos um mistos então esta responsabilidade que nós estamos conduzindo ela realmente Capuani é uma responsabilidade enorme e eu queria pedir aqui já fiz isso semana passada informalmente mas queria aproveitar tendo em vista o estudo que a consultoria fez e o levantamento dos projetos que tramitam nessa casa na lista não está presente o projeto de número 4924 que é de minha autoria onde eu também pretendo somar com os demais projetos mecanismos que ao final tragam esta nova legislação então eu peço a coordenação dos trabalhos que inclua na relação também o projeto de minha autoria e sem dúvida me colocar aqui a plena disposição para que a gente possa fazer um trabalho que tenha o resultado de salvar vidas daqui para frente coisa que talvez esta própria casa não tenha feito no seu passado muito bem Capuani por gentileza para as perguntas que foram feitas até agora e colocações depois pela ordem Augusto Coutinho Luiz Carlos Reis e Paulo Pimenta eu quero aproveitar saudar o deputado da lei eu vou fazer um link com o estágio do grego um estágio eu sou colorado mas um estágio mais moderno um dos estados mais modernos do mundo e aí teve avalanche vai derrubar o parte da já veio a imprensa o estágio não é seguro o estágio é seguro que eu quero dizer a condição de uso porque nós vamos criar bombeiro liberar e depois as condições de uso deputado ou seja como vai ser usado aquele estágio nós vamos fazer um projeto de engenharia e depois a pessoa muda resolve colocar uma piscina não está projetado então a questão de uso aí vem a ferramenta da inspeção predial é tão barato isso tem que criar a inspeção vou responder o deputado Marquesan deputado Marquesan você me perguntou se o SIGPI nós temos o PPCI e o SIGPI plano de prevenção contra incêndio que é o e tem o SIGPI que é o caso lá de Santa Maria que é um é uma ferramenta que o Porto Nomeiro criou que é uma coisa simples a tua eu vou te responder primeiro é inadequado se for só ele o que nós defendemos é que tem que tornar obrigatório o projeto de segurança contra incêndio eu vou falar constrói uma vamos construir uma edificação tem o projeto elétrico o projeto de fundação o projeto hidráulico os projetos todos então aí os bombeiros podem ter essa ferramenta que é deles mas o nosso decreto estadual estou falando porque é cada estado é diferente sei que tem São Paulo é outra legislação o nosso decreto não previu sequer um responsável técnico por isso deputado Pimenta eu quero aqui elogiar o que a casa está fazendo eu ouvi as várias correntes para ouvir formar a opinião de todos e na época infelizmente não foi ouvido os técnicos os engenheiros especialistas e aí se criou esse projeto que tem lá no Rio Grande do Sul é decreto foi feito um decreto aonde deu o que deu então a legislação é importante sim mas tem que ver as condições de uso adianta o profissional fazer um projeto depois o proprietário vai lá e muda e coloca outra coisa então tem como controlar isso? tem simples faz-se que a cada ano cada dois anos vai lá um profissional e faz um checklist e se responsabiliza porque no momento que o profissional coloca a sua ERT ele é responsável ah mas isso vai custar mil, dois mil ah bom então tem que saber o que a gente quer quanto é que vale a vida é isso que eu digo tem como fazer porque o Estado não tem condições quando o governo não tem condições agora vamos a sociedade tem condições se ela quer de fazer essa condição de uso então a questão da espuma não precisa nem ser engenheiro para saber que ele é de colchão o que nós propusemos é o seguinte o material usado em revestimento deve ser certificado pelo fabricante porque as normas de propagação de incêndio de geração de fumaça é porque tu tem que ter um tempo vocês tem técnicos aqui eu não sou especialista nisso né mas né coronel tu tem que ter um tempo para o pessoal sair esse é o segredo e tem que ser certificado isso não tem na legislação aquilo que eu colocava lá foi o da espuma aquilo não precisa ser engenheiro nem ser está aquilo não aquilo não precisa estar não precisa estar aquilo todo mundo sabe qualquer profissional com conhecimento mediano sabe que aquilo não deve ser colocado por isso que eu não acreditava que um profissional pudesse cometer aquele absurdo de especificar aquele tipo de material lá então olha só eu vi falar aqui nós não temos conhecimento sobre isso eu não posso ser entendido de maneira teve um TAC que é um termo de ajuste do ministério público aonde o ministério público foi lá e disse que tinha que fazer uma questão que tinha barulho ou seja fazer um revestimento acústico eu pergunto depois esse profissional que se ele não existe alguém ele tem que laver se o material que foi colocado é adequado ou não isso é uma coisa tão simples vamos para a tua área do veneno porque na medicina remédio se tu pegar o remédio e tomar em demasia vira veneno na engenharia não é diferente meus amigos não existe ela é matemática não tem diferença nenhuma se tu botar veneno em demasia na lavoura agora na medida certa ele é benefício ele mata a sua praga se tu botar demasia ele mata a nossa na engenharia não é diferente meus amigos não existe da lei o Grêmio é um estado seguro agora as condições de uso foram projetadas para ficar sentados que vão lá fazer avalanche e derruba agora tu quer que a gente construa em engenharia tudo é possível desde que tenha um custo nós construímos um estádio de ferro lá não derruba aí as pessoas vão morrer esmagadas então é uma questão cultural é isso que nós temos que fazer aí vem lá é seguro o estádio o Lima claro que é seguro embora a engenharia não é 100% perfeita existe acidente nós somos seres humanos mas estou falando em tese hoje as tecnologias estão tão avançadas na época a engenharia se formou calculava numa regra de cálculos nós temos os maiores computadores do mundo aquela cobertura foi calculada de uma forma que parece que ela é tão esbelta e simples e segura Santa Maria vou voltar para Santa Maria os prédios Santa Marias são prédios seguros de uma concepção que não são estruturados aí o pessoal pergunta uma parede derruba o prédio derruba depende da parede sabia? tu derruba Santa Maria eu vou dizer hoje aqui que fica gravado a maioria dos prédios de Santa Maria eu estou falando agora em edificações não são estruturais são seguros só que se tu fizer reforma e derruba a parede tu derruba o prédio são engenharia moderna porque é a menos custo nós engenharia temos a obrigação fazer obras com segurança com economia e bem feitas e a engenharia do Brasil é uma engenharia segura nós estamos mostrando aí agora nós temos boa engenharia e somos então também aí vem a questão da inspeção predial eu volto a insistir que é uma das ferramentas de verificação das condições de uso não adianta eu vou lá no Corpo Bombeiros faço o projeto aí vou lá e mudo todo o projeto depois modifico tudo que lá foi modificado sim porque eu não acredito que algum pessoal tenha feito aqueles breques que foi feito lá e aquelas escadas que não tinha similidade nenhuma se engalfinharam aqueles jovens para morrer de uma forma tão então essas coisas não tem o que ver e aí entra o deputado Marquezão é claro que o empresário não podemos também botar todo mundo no saco tem muito empresário e em Porto Alegre inclusive que tem as normas técnicas dentro da lei melhor do que exige a lei então não podemos também botar eu acho que nós temos que ter esse cuidado por isso que eu falo a questão do Corpo de Bombeiros se houve omissão quem vai dizer é a polícia e se houve tem que ser punido agora nós temos que ter o cuidado por exemplo eu tenho uma história não estou aqui para defender eles mas eu acho que considerado heróis eu sei porque quando nós nós discutia essa questão da legislação coronel e eu recordo de uma frase muito interessante que é assim o diálogo é até onde vai a lei então deputado tem que ter lei sim tem que ter lei que seja o diálogo até onde vai a lei que é o decreto lá se o decreto não proibir que tem que ir profissional se o decreto era que tem que ir plano e se exige isso aí essa é a verdade igual quem fez aí é outra questão não podemos então nós temos a oportunidade agora de corrigir eu vou voltar agora então a deputada que fez as considerações o deputado Otávio Leite ele falou ali dos padrões do procedimento foi muito feliz quando tu colocasse essa questão tem coisas que nós não podemos falar aqui salvarás a deputada falou pra mim aqui mas no mínimo o decreto não prevê o nosso decreto lá que eu falei é o abrigo de um profissional não tem até pra poder responsabilizar depois o senhor colocou aqui então o alvará por lei nacional eu acho que é uma boa ideia sim tu tem que ter isso aí transparência colocar em sites muito bem é uma leizinha muito simples nós temos que fazer uma leizinha que nem a nossa constituição na verdade vamos fazer uma lei simples tem aí o creta aqui pra ajudar nós vamos discutir nós entre os profissionais e se assim vocês desejarem nós trouxemos uma proposta não fizemos um projeto nós vamos trazer uma proposta bem simples com as coisas básicas reunimos todas as entidades as universidades as entidades lá em Porto Alegre segunda-feira nós vamos estar reunidos com o corpo de um beco vamos tirar um projetinho bem simples como fizemos na inspeção predial e salvou vidas em Capão da Canoa que ninguém sabe sabia o Capão da Canoa não tinha a inspeção predial e se formou uma cultura hoje ninguém inclusive compra imóvel que tem a garantia que tem um laudo técnico lá que diz que está em condições e salvaram muita vida tinha prédio que ia cair em Capão o pessoal tinha problema não caiu não derrubaram derrubaram o cara foi lá e derrubou só faltou caí na cabeça dele com procedimento de escoramento não tinha salvado vida e patrimônio então são questões simples a engenharia pra nós é simples mas tu tem que o poder público tem que ter também e a legislação tem que ter porque o pessoal me pergunta e o CREA e aqui eu quero aproveitar pra fazer uma a nossa legislação dos conselhos do CREA foi feita em 66 teve duas emendas constitucional deputado Zuck duas emendas e a constituição de 88 nós não temos nenhum poder de embargo o CREA não pode fazer engenharia hoje nada contra quem eu vou falar tu arrancar um dente é crime tu vendeu o imóvel é crime o exercício ilegal é contravenção sabe o que é contravenção né contravenção esse projeto deputado está aqui há muitos anos então fazer exercício no lado do Bolsonaro não é é contravenção contravenção é uma multinha então urgentemente a nossa realização dos conselhos também vai ser revista e esse ano vai ser no Rio Grande do Sul nós vamos discutir vai ser engramado eu convido a todos os deputados vão precisar pra que os conselhos também possam dar melhor resposta da sociedade foi feita lá em 66 a nossa legislação e o pessoal nos cobra e eu creio o que que faz eu recordo lá em Porto Alegre quando caiu uma danceteria porque foi feito acabou meu tempo foi feito uma 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 um pedido de licença pra colocar uma lan house transformar a danceteria levar o sorte aí um vereador por desconhecimento por isso que nós temos que lutar aqui o papel nosso é por desconhecimento e onde é que é o CREA o que sabe que o CREA pode fazer chegar numa obra verificar se não tem profissional deixar um papelzinho pra apresentar em 10 dias um profissional só eu não tenho poder de bar não tem mais nada e o que nós estamos fazendo aqui hoje seria muito simples se eu fosse um presidente acomodado não é papel do CREA o CREA fiscaliza o exercício profissional não, nós temos um compromisso maior que a sociedade é com a vida e aí a proteção da sociedade porque as nossas profissões elas foram feitas pra proteger a sociedade o que nós conhecemos na universidade nós somos tornados pra ajudar pra criar melhores condições de vida pra sociedade e pra proteger obras seguras então por isso que nós estamos aqui fazendo o nosso papel contribuir pros utilizadores que talvez não tenham o conhecimento técnico necessário pra que a gente possa fazer sim uma legislação deputado Otávio simples federal nós se vocês desejarem nós junto com o CONFECO os presidentes de crédito de todo o país nós vamos oferecer uma coisa bem simples e que vai dar é uma ferramenta simples e que vai dar resultado e vai salvar vidas a nossa ideia doutor Capone é recolher todas essas sugestões que as entidades o setor empresarial as universidades vão nos encaminhar e esse trabalho todo vai subsidiar o trabalho da subrelatora que vai fazer o primeiro relatório e depois vai ser substanciado no documento final dos dois relatórios então o CREA já está convidado para apresentar suas colaborações suas sugestões e aprimoramento da legislação bem como todas as outras entidades que já estão mandando suas contribuições o deputado Augusto Coutinho senhor presidente vou só um minutinho antes de falar desculpa senhores como a audiência está sendo transmitida na internet todos os senhores podem acompanhar pelos seus computadores a participação das sociedades as pessoas estão comentando eventualmente inclusive alguma pergunta que surgir aqui eu vou transmitir aos senhores então todo mundo tem acesso pela internet ao debate seria interessante o pessoal também participar inclusive as perguntas estão lá aparecendo lá também na tela deputado Augusto Coutinho senhor presidente senhores nobres colegas relatores convidados os demais colegas deputados eu ouvi atentamente aqui o que foi dito na manhã de hoje e teria inicialmente algumas constatações a fazer depois algumas perguntas e um encaminhamento primeiro é que como eu já imaginava o ocorrido esse essa tragédia ocorrida em Santa Maria ela não foi por falta de legislação a legislação de diferentes formas ela existe e não foi a sua falta que fez isso o presidente aqui do CREA meu colega disse que erros primários aconteceram eu entendi aí eu queria já fazer uma pergunta que ele diz que não existia um projeto específico contra incêndio tudo que estava ali o que tinha no projeto o que tinha dentro da boate era o que não deveria ser feito em engenharia eu anotei essa frase que o presidente do CREA disse que não existia sinalização de saída ou seja me faz crer que se se não existia projeto ou se existia um projeto ele era mal feito e assim ele foi aprovado pelo corpo de bombeiros local estadual e aí eu queria que o presidente se pronunciasse sobre isso depois foi outra 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 dúvida que me me causa é segundo relatório que eu vi aqui do inquérito policial o resumido relatório ele o delegado diz que solicitou a prefeitura ao comando de bombeiros de Santa Maria verificar a possibilidade de imediato de fiscalização nos estabelecimentos de Santa Maria não, não é isso bom aí a minha pergunta e aí pode ser para o subrelator deputado Nelson Marquezan é a seguinte houve busca e apreensão por parte do delegado no poder público na prefeitura e no corpo de bombeiros porque houve a imediata decisão do inquérito policial do delegado de fazer essa busca e apreensão nas empresas mas também no poder público isso era uma dúvida que eu tinha e aí seu presidente fica as nossas conclusões eu acho que é importante que seja aqui como disse o presidente do crédito definido uma legislação básica sobre essa questão e tem de ser resguardado a cada município o controle urbanístico e suas peculiaridades nós não temos condição no Brasil um país continental que é definir o que vai ser feito no sertão de Pernambuco meu estado com o interior de Santa Catarina é uma coisa são peculiaridades que são locais eu entendo que é fundamental que seja definido claramente responsabilidades e deveres inclusive do poder público aqui foi dito aqui foi dito anteriormente pelo colega não me lembro acho que foi Otávio Otávio Leite que o que existe é que você hoje tem diversos diversas situações em que uma solicitação de uma empresa para funcionamento é engavetada no poder público por mais de ano e muitas vezes isso ocorre não é por falta de estrutura não é por corrupção mesmo é para dificultar e que haja a corrupção que venha depois para se pagar um prêmio ou um dinheiro por fora para se ter e se poder funcionar o estabelecimento e aí não se pode ter a falta do poder público de ter a sua responsabilidade nós não podemos só dar responsabilidade à sociedade aos empresários o poder público tem de assumir a sua também e eu acho que a legislação aí é uma questão nacional ela tem de atender inclusive com um período que o poder público teria de ter para dar e atender a essas solicitações de funcionamento a esses alvarais e por fim senhor presidente aqui foi dito e que eu acho que é importante que essa comissão faça é que a gente tente agilizar e indique projetos que não só trata sobre esse assunto sobre o assunto de incêndio mas aqui o presidente do CREA falou muito diversas vezes já nas suas intervenções sobre a questão das manutenções prediais nós inclusive como deputado estadual fizemos um projeto desse em Pernambuco um projeto modesta parte feito inclusive com a participação do CREA local com a participação de diversos profissionais e que foi um projeto muito bem aceito e que na verdade tem evitado enormes problemas de engenharia no Brasil porque é importante que se crie não é só precisa se criar a a a o costume da manutenção não pode se achar que um porque uma estrutura de concreto armado ela é a de eterna ela pode sobreviver a tudo sem se fazer uma manutenção é como um carro como uma pessoa como tudo ela precisa ter manutenção e aí nós temos inclusive seu presidente aqui o projeto de lei de 3370 de nossa autoria que trata minuciosamente sobre isso foi feito inclusive motivado por uma outra catástrofe que foi tão grave graças a Deus com menos mortos mas que foi muito grave também que foi o episódio do Rio de Janeiro e que foi falta de 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 uma legislação específica que tratasse exatamente de de responsabilidade eu acho que o que precisa ser definido é responsabilidade então por exemplo se o presidente do CREA diz aqui que tinha o projeto de incêndio não existia porque o bombeiro aprovou ou porque o bombeiro autorizou se existia e era mal feito ainda vale a pergunta porque o bombeiro aceitou isso então se colocando ou seja o poder público a ausência dele a sua responsabilidade na condição de que houve a vitimação de várias vários jovens e várias vidas que lamentavelmente todos nós brasileiros lamentamos então fica aqui o nosso registro as nossas perguntas senhor presidente e no decorrer da audiência nos reservamos a fazer outras intervenções obrigado deputado Luiz Carlos Reis não está presente o próximo inscrito sou eu fazendo aqui mesmo que são coisas bem objetivas eu tenho observado até dialogando aqui com alguns dos colegas pelo que eu tenho acompanhado o assunto em primeiro lugar deputado Otávio Leite eu concordo plenamente com vossa excelência eu acho que uma das medidas mais importantes que nós podemos avançar e talvez até no Código de Defesa do Consumidor seja um local adequado essa questão da transparência das informações vossa excelência foi muito feliz mas tem um aspecto que eu gostaria de destacar que são centenas de estabelecimentos que funcionam como liminar da justiça quer dizer o cidadão não sabe que está dentro de um estabelecimento que não tem plano de prevenção que não tem liminar não tem alvará mas que um juiz de plantão ou um juiz deu uma liminar e mandou abrir como é que o cidadão vai vai estar dentro do estabelecimento sem saber então eu acho que uma medida que explicite né todas as informações a respeito do estabelecimento principalmente que permita a pessoa diz olha eu quero ou não quero ir nesse lugar eu não quero entrar num lugar que não tem plano de prevenção que não tem alvará eu acho que a transparência e acho que a transparência também é o gosto continha ela pode nos ajudar muito a coibir esta questão que tu levanta que ela existe que é a dificuldade das pessoas de entenderem a tramitação das coisas se for feito com a empresa tal a prova rápido né isto também nós temos essa tramitação ela tem que ser pública foi protocolado no dia tal caiu na mão do fulano e tal desde o dia 5 tem prazo de 7 dias para analisar não analisou isso tem que estar público não só com relação mas talvez esse episódio ele nos traga uma série de elementos sobre outras outros mecanismos de aprovação de licenças né de autorizações do poder público que estão bastante prejudicados perguntas bem objetivas como é que funciona Capuane para eu entender esta relação dos profissionais da área de engenharia com as normas da ABNT as MBR eu observei que por exemplo existe uma norma técnica que fala sobre porta de emergência ela diz que ela deve ser né mais longe possível no sentido oposto né mas aquele prédio lá a porta de emergência saia para a mesma porta de entrada e saída do estabelecimento né e pelo que observei lá no início teve um um projeto de engenharia mesmo antes de funcionar ali como boate funcionava como cursinho pra gente simular e o projeto original ele previa a saída de emergência para aquele mesmo local como é que funciona o engenheiro o arquiteto quando ele faz o projeto ele é obrigado a observar o que determina essa norma técnica ou isso é uma uma digamos assim é uma ligada como uma sugestão ela pra mim não ficou muito claro como é que você dá essa relação da norma técnica com o profissional né segundo aspecto que eu observo em muitas situações há um rigor enorme quando alguém vai abrir um estabelecimento prédio local vai construir uma boate aí exigido porta disso porta de emergência não sei o que lá mas 80% dos casos não é isso é um prédio que já existe e que alguém vai adaptar às vezes inclusive sazonal só pro verão né a impressão que me deu pelo que eu vi até agora a exigência das adaptações é muito mais flexível do que quando alguém vai fazer um prédio local que deveria inclusive ser o contrário na minha leitura né e outra coisa que eu observei por exemplo o alvará de incêndio muitas vezes ele é condição para abrir o estabelecimento mas quando ele vence não precisa fechar o estabelecimento então tem uma guerra para abrir um estabelecimento que ele não pode ser conseguido alvará de funcionamento sem alvará de bombeiros muito bem é conseguido alvará de bombeiros ainda ali um ano venceu alvará de bombeiros isso não significa que aquele estabelecimento tenha que ser fechado então só é exigido para abrir depois de aberto nunca mais aquele rigor inicial aí depois no geral fiscaliza-se foi paga a taxa anual de vistoria e deu eu observei no relatório do CREC eu acho que é um trabalho muito importante por exemplo assim num determinado momento o local sofreu mudanças de uso passando a ser operado pela empresa tal projeto de reforma sem ampliação do imóvel foi protocolado no dia tia tal de tal descrevendo aí diz assim aparentemente fez uma análise a prefeitura no dia tal que demandou uma série de medidas e adequações inclusive relativas a norma 9077 de 2001 saída de emergência em edifício eu não entendi no relatório de vocês se foram feitas essas adequações se o CREC conseguiu identificar aqui na que foi feita uma análise foi solicitada uma série de modificações e adequações inclusive o cumprimento da norma 9077 eu não me encontrei no relatório o fim da história foi feito só o deputado foi feito uma consideração da profissional que era uma arquiteta e que tinha só foi feita uma consideração e inclusive ele foi aprovado inclusive a parte de memoriais que tive não está nem assinada profissional e foi aprovado pela prefeitura veja bem outro aspecto que eu achei interessante vocês colocam aqui como ao contrário de outros municípios Santa Maria não demandava compulsoriamente além do registro no SIGTI a entrega de projeto de segurança contra incêndio documentado foi gerado um PPCI para edificação sem responsável técnico então pelo que eu observei o relatório do CREA diz o que que existem cidades em que é exigido um plano de prevenção do incêndio com o responsável técnico e que no caso lá do Rio Grande do Sul no Santa Maria não entendi exatamente tem uma norma diferente em Porto Alegre é obrigatório o responsável técnico não sei se eu posso só só eu posso concluir aqui aí mais adiante diz assim o que não garantiu o atendimento da portaria 6499 foi baseado pelo fato de ter um PCCI sem responsável para edificações classificadas do tipo F6 PCI é risco médio segundo a NBR 9077 duas saídas de emergência localizadas o mais diante possível uma na outra desta forma aproveitando as deficiências mais distante o que eu disse mais distante possível mais distante possível uma da outra e o que é o mais distante possível da outra não seria aí no final diz assim certamente não seria aprovado ou adotado por qualquer especialista de segurança então pelo que eu observo tecnicamente vocês analisam que tem uma falha digamos assim ou uma omissão da nossa legislação estadual ou municipal pela inexistência da figura do responsável técnico obrigatório na aprovação do plano é que o decreto que foi feito lá em 88 o nosso decreto estadual viu deputado eu vi que é o colega né Pernambuco eu sei que é obrigatório o responsável técnico estão mais avançados que a gente o decreto nós não previu e aí nós né coronel nós já dizia discutindo isso aí nós tanto é que Porto Alegre há obrigatoriedade do eu eu vou falar porque eu não sou bombeiro entre os comandos estadual eles também tem os seus como a legislação ficou aberta cada comandante Caxias que começou com esse problema do SIGPI eu recordo que eu fui lá né coronel na época né não tivemos esto fomos lá conversar eu recordo o nome do coronel não tem porque começou em Caxias esse SIGPI é outra coisa porque tá então tem PPCI e SIGPI o sentido do SIGPI era pra agilizar procedimentos tá joia ele pequenas construções quando ele falou ali em portaria 69 olha só então tem portaria tem nota técnica que aí os bombeiros cada comando lá faz nesse caso Santa Maria quando ele fala na portaria a 69 é nota técnica é nota técnica né cada estado é diferente lá é nota técnica ou não resolução técnica tá tem uns que é nota técnica a 06 não falo a memória ela dizia que de acordo com a metragem e a classificação F6 da norma teria que ter um responsável técnico então essa é a conclusão que houve sim esse essa equívoco sei lá como é que pode chamar mas né então tá no relatório isso aí e isso os próprios bombeiros sabem que não houve lá no caso então não houve essa exigência da responsabilidade técnica não sei se eu respondi o que mais deputado eu vou passar pra ti é um embrólio eu vou passar pra explicar só pra ti anotar antes de eu passar pro Luiz Carlos depois tu respondeu o bloco tá o internauta aqui pergunta o seguinte na opinião do senhor por que no Brasil as normas de segurança estabelecidas das leis não são cumpridas segundo a ideia de uma espécie de um selo que pudesse ser fornecido para estabelecimentos que estão dentro de um checklist de exigências para que o cliente soubesse quando ele chega no estabelecimento que aquele selo ali significa que está tudo ok pode ser um selo de certificação eu estou relatando a vocês a ideia que o cidadão trouxe eu acho que essa ideia é importante depois vou passar pro Capuani pois não senhor presidente subrelatores deputado Alcione deputado Marquezan saudar aqui o Capuani que atendeu prontamente ao convite e parabenizar também o Capuani o trabalho que o CREA já vem desenvolvendo afinal foi no nosso estado que ocorreu naquele mesmo dia a gente ainda se encontrava contigo naquele dia lá em Santa Maria no dia da tragédia então o CREA tomou as medidas prontamente está aqui nos trazendo sugestões esse trabalho que vocês já fizeram essa avaliação envolvendo diversos profissionais da área acho que isso é importante eu sei que você está já trabalhando também esse assunto no Confia que vai estar conosco aqui que você já mobilizou o Brasil nesse sentido para que a gente possa ajustar essa questão e a gente esteve lá e ouviu o relato do comando dos bombeiros ouviu também depoimentos do prefeito das digamos aquilo que eles fizeram na prefeitura e nos chamou a atenção o deputado Marquesana colocava aqui a questão de um TAC na hora que a gente conversava com o delegado de polícia com o chefe de polícia com o próprio secretário de segurança um TAC entre o Ministério Público e um engenheiro lá com a obra fora da prefeitura eu chamava atenção está aqui o coronel Kukowski na área que eu trabalho que é a área da agricultura quando faz um TAC envolve normalmente o prefeito para ele poder fiscalizar aqui houve um TAC do Ministério Público com um profissional da área sem envolver nem os bombeiros nem propriamente a prefeitura mas para os colegas entenderem nós já tivemos lá a gente já tem uma noção nós tínhamos que achar um jeito e esse é o nosso papel e aí eu gostaria que vocês lá e o próprio coronel Kukowski que está aqui dentro da corporação dos bombeiros que a gente possa agilizar melhor e uma das coisas que também chama a atenção dos colegas aqui o prefeito Chirme até levantou nós vamos fazer uma legislação e vamos trazer mais um ônus seja para os bombeiros ou seja para a prefeitura e a gente sabe a dificuldade que os bombeiros têm de recursos e o estado também não tem condição de repassar pelas circunstâncias que nesse cabe mas de que forma a gente podia amarrar esta questão isso é o trabalho que essa comissão que vocês têm e os próprios bombeiros também viu coronel que já estão fazendo esse trabalho que a gente possa dar esse selo que foi colocado aqui Pimenta essa tranquilidade ao usuário não apenas de boates aqui tem restaurantes aqui tem igreja aqui tem campo de futebol aqui tem qualquer clube qualquer local público que junte gente então esse como é que a gente pode fazer tem um profissional que fez essa vistoria e eu gostei quando falasse tem o projeto elétrico tem o projeto hidráulico o projeto de prevenção de incêndio nós temos que prever também isso dentro dessa nossa legislação e amarrando com os profissionais nas próprias vistorias quando a gente via quando a prefeitura esteve lá quando os bombeiros tinham aquele brete não existia agora na próxima vistoria já vai ver o brete lá ok o incidente foi casado por isso aí houve uma mudança quem é o culpado o engenheiro que fez um pré-projeto o dono do estabelecimento bom estas questões nós temos que prever porque eles não vão fazer vistoria todos os dias mas essa essa é a vara vence e essa licença vence os bombeiros voltarão lá e tinha inclusive laudos ali que diziam foi apontado tal coisa então assim que juntar fazer um como é que a gente pode fazer para agilizar hoje pela internet é fácil a gente viu o colega lá o colega lá de Caxias fazendo o que que estão fazendo em Caxias eles já evoluíram para o iPad não sei o que eles já colocam já é virtual essa questão ali não sei se todas as corporações tem esse equipamento isso viu Pimenta eu não vou querer que o governo do estado coloque não o Rio Grande do Sul qualquer estado vamos trabalhar com o próprio governo federal se cria uma legislação federal que tem um mínimo de equipamento necessário porque isso é segurança certo eu não vou dizer que o prefeito faça ou que o governo do estado faça de qualquer estado nós estamos aqui em Brasil então estas questões importantes por isso viu Capone esse trabalho de vocês e dos próprios bombeiros do GOSC tenha as sugestões de vocês porque isso é o que nós vamos fazer aqui que a gente possa ajustar as legislações e fazer estas vamos dizer assim o alvará da prefeitura com diversas secretarias atuando no processo o próprio trabalho dos bombeiros tem que esses laudos nós temos que conversar e qualquer ato digamos de um responsável técnico do CREA o engenheiro vai lá ele já tem alvará da prefeitura ou foi apontado que tinha que fazer tal coisa esse trabalho seja do profissional do CREA dos bombeiros ou da prefeitura tem que estar interligados nesse processo como um todo nós temos que achar uma forma e hoje a internet é a coisa mais simples que tem para fazer criar-se um programa desse acho que esse é um papel que nós podemos fazer aqui através das sugestões que vocês e outros tantos vamos fazer porque faltou conversar faltou algum tipo de informação dentro de tantos que tiveram lá para que pudesse coibir esse tipo de coisa e uma pergunta ali eu estava olhando outro dia a tal de dinâmica das multidões esse nesse plano hoje dentro de um shopping center dentro de um restaurante dentro de um estádio de futebol como aconteceu lá ali o problema como tu disseste não é tanto a segurança é o tipo de procedimento que os torcedores usaram está certo? não sei mas esse é um tipo de coisa que o cara não pode chegar agora se todo mundo vai por cima dessa parede a parede aguenta agora aquele alambrado não aguentou então esse tipo de procedimento com a dinâmica das multidões como é que procede? já tem estudos nessa natureza para que vocês possam prever isso estaria dentro de um projeto de prevenção que não é apenas por laudo e aí a gente sabe que os bombeiros não só nessa área mas com qualquer vistoria que a brigada militar faça no estado eles não tem no caso lá da lei ambiental eles não tem agrômulo lá em cada município não vai ter um agrômulo dentro da brigada militar ou vai ter um engenheiro dentro da brigada militar em cada município tomar eles ter aqueles membros lá dos bombeiros meia dúzia que tem ali em cada município dois, três algum lugar nem tem não vão ter então mas que a corporação detenha desse corpo técnico que junto com as próprias entidades possam fazer um programa bom aí dali Porto Alegre sai a orientação para o Rio Grande do Sul especificamente em cima disso mas fundamentalmente ajuda que vocês podiam nos dar aqui nesse trabalho que vocês fazem como que a gente pode fazer o alvará da prefeitura com o dos bombeiros e as vistorias técnicas dos profissionais que vão licenciar estes elementos se conversarem entre si para que depois quando vai estampado na parede lá aqui tem um alvará seja dos bombeiros da prefeitura enfim isso aqui dá segurança para o usuário e uma outra questão importante a gente vê no avião hoje chega a ser até chato quando a moça faz o procedimento a saída de emergência todo aquele ritual que eles fazem isso já me disseram outro dia que lá em Passo Fundo numa formatura o cara antes da formatura o cara já começou a fazer um ritual porta de saída é lá não sei o que dizer em algum momento em algum lugar alguém fazer esse tipo de procedimento ok isso é o que nós vamos discutir e é o que a gente quer traçar princípios básicos que possam nortear a segurança da população brasileira então é nesse sentido que eu pediria viu Capone esse trabalho que vocês fazem e já estão fazendo os bombeiros também de uma certa forma vão ter um relatório diferenciado e vocês um trabalho também que isso a gente pudesse fazer e juntar essas partes prefeitura bombeiros e os profissionais da área da engenharia da arquitetura que fazem pode ser para outras áreas também mas que esses laudos se conversem que a gente possa ter esse tipo de procedimento junto e depois para atrapassar essa tranquilidade da população ok deputado ronaldos e depois vamos para os encaminhamentos minhas saudações colegas senhores e senhores que acompanham o nosso trabalho presidente pimenta eu talvez até aqui cometa algum equívoco na minha manifestação porque eu não estive presente na reunião de instalação mas estou solicitando a minha inclusão como membro dessa comissão para colaborar com os trabalhos nós já solicitamos que seja só formalizado pela liderança e certamente será muito bem vindo a essa comissão obrigado obrigado como qualquer outro parlamentar que queira contribuir então eu preliminamente já considero integrante obrigado preliminamente eu gostaria de pedir desculpa se eventualmente eu abordar aqui um tema que já foi tratado pela comissão mas eu penso que a gente deveria fazer um debate sobre afinal de contas qual é o foco mesmo do trabalho desta comissão porque ao que eu estou informado aqui nós dividimos em duas abordagens uma que é acompanhar as investigações e a outra que é atualizar a legislação mas nós estamos falando do que exatamente de boates nós estamos falando de casas de espetáculo nós estamos falando de igrejas nós estamos falando de campo de futebol nós estamos falando de salão de festas de condomínios do que que exatamente nós estamos falando qual é o escopo digamos assim do nosso trabalho sempre lembrando que nós estamos numa comissão externa e segundo o nosso regimento interno uma comissão de representação externa tem atribuições bem determinadas então bem até onde que a gente vai por exemplo no item acompanhar as investigações o que que exatamente significa isso não é exatamente uma CPI nós vamos acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido pelos órgãos que tem responsabilidade e daí vamos emitir um relatório que poderá sugerir algumas questões é isto né do que diz respeito a atualização da legislação eu acho que a gente precisaria definir porque eu fico a me perguntar se uma vez concluído o nosso trabalho aqui e se eventualmente o nosso foco for boates casas de espetáculos enfim se daqui a 30 dias acontecer uma tragédia num edifício qualquer que envolve incêndio e que nós não abordamos como é que fica nós não seremos responsabilizados porque enfim os deputados não se preocuparam com isso então eu estou com esta dúvida e queria compartilhar com todos os membros dessa questão deputado o silêncio me permite não há uma uma definição restrita até o momento do que exatamente nós vamos propor de alteração da legislação certo eu acho que o próprio debate ele vai amadurecer nós está aberto o debate em torno desse tema não há uma definição nós vamos formar uma opinião que vai estar consubstanciada na prática no teor do trato relatório nós podemos entender então nós temos uma abertura e a própria questão de Santa Maria na minha opinião ela servirá como subsídio para isso perfeito então estamos abertos para refletir sobre isso exatamente eu queria provocar essa reflexão porque para a gente saber exatamente como se posicionar aqui no trabalho que nós vamos realizar portanto eu estou tendo a compreensão aqui de que é ampla a nossa abordagem a segunda questão presidente é que eu penso que se temos 120 dias nós precisaríamos estabelecer um método de trabalho para a nossa comissão que pressupõe inclusive um cronograma eu não sei se nós vamos ter reuniões semanais se vamos ter muitas visitas enfim eu acho que seria necessário que a gente reservasse não em audiência mas eu acho que enquanto organização essa aí foi a parte da reunião administrativa que você já está previsto então então peço desculpa e a terceira já entrando um pouquinho sobre o método de trabalho eu queria certamente o presidente já falou sobre isso mas eu penso presidente que nós deveríamos ter uma preocupação inicial em recolher as contribuições da sociedade brasileira como um todo seja através de entidades seja através dos poderes constituídos instituições as mais diversas isso é uma parte a outra parte é a sistematização nós vamos precisar fazer um enorme trabalho esforço para sistematizar todas essas contribuições aí eu não sei se a estrutura da casa que está sendo nos oferecida é suficiente ou não para isso eu por exemplo estou me socorrendo nesse momento com a leitura do que estou acompanhando pela imprensa e tenho recolhido muitas contribuições importantes de pessoas que estão escrevendo sobre esse episódio desde a imprensa lá do estado que tem uma cobertura diária permanente até mesmo articulistas de veículos da imprensa nacional que estão refletindo sobre esse episódio eu penso que nós deveríamos recolher tudo isso todas essas contribuições que hoje tem circulado pelos diferentes veículos de comunicação pelas revistas especializadas enfim e destinar um jornalista ou dois jornalistas se for o caso especialmente para fazer a leitura disto e uma sistematização dessas contribuições que circulam só pela imprensa porque eu acho que daí a gente pode recolher muita ideia boa para o nosso trabalho por fim senhor presidente eu queria sugerir que a gente além de convidar para trazer aqui as suas contribuições dos empreendedores da área do entretenimento também de uma forma mais abrangente o mundo cultural porque nós estamos falando aqui de espetáculos estamos falando aqui de programações que reúnem muita gente e eu acho que nós não podemos prescindir da contribuição e da experiência que tem produtores culturais que tem aí uma importante participação então além dos empresários que tem investimentos nessa área eu acho que também o mundo cultural e acho que inclusive o próprio Ministério da Cultura também deveria ser suscitado a trazer as suas contribuições para nos ajudar nesse trabalho muito obrigado por fim presidente eu concluo eu também queria sugerir que a gente abrisse aqui uma discussão sobre a questão das liminares e a questão dos taques portanto isso envolve um debate com o poder judiciário e um debate com o Ministério Público nós podemos perceber lá em Santa Maria que é flagrante a necessidade de aprofundar esse debate sobre essas liminares inúmeras são as casas se nós tivermos um levantamento hoje no Brasil inúmeras são as casas que estão funcionando com liminares e não tem condições de segurança não tem condições de segurança eu tenho certeza ao afirmar isso portanto há um debate a fazer com o poder judiciário como um todo a respeito dessas liminares da mesma forma no caso lá nós podemos perceber que há um taque que foi estabelecido firmando responsabilidades entre o Ministério Público e os proprietários da boate não há nenhuma informação de que o poder público local tenha sido convocado para participar desse taque o deputado Reins aqui sinalizava eu acho que aí tem um equívoco na formatação desse taque portanto nós precisamos conversar com o Ministério Público que de fato esses procedimentos também sejam avaliados pela nossa comissão muito bem concluindo então essa fase nós vamos agora para as conclusões Marquesan Elcione e depois Capuane e já aprovamos uma audiência para quinta-feira da semana que vem com o Confia e a BNT e estamos aguardando requerimento com sugestões de novos convidados Marquesan eu vou iniciar apenas para responder aqui a pergunta do deputado Coutinho com relação à busca e apreensão em órgãos públicos ao que parece até agora não foi necessário como nós não tivemos acesso ao inquérito apenas notícias pela pela mídia mas me parece que se tivesse ocorrido isso já teria saído na mídia então na prefeitura foram entregues centenas de documentos segundo o prefeito e dentro dos prazos de solicitação então o que parece não foi necessário a busca e apreensão com relação aos bombeiros eu também não sei exatamente parece que havia uma dúvida com relação ao plano de prevenção combate a incêndio que esse não teria chegado e aí o documento que chegou depois não seria o plano então a gente não sabe efetivamente se foi entregue ou não foi entregue todos os documentos pelos bombeiros então enfim eu sei que acho que é importante registrar aqui de novo pela importância desta comissão aqui de Brasília com parlamentares de outros estados do clima bastante pericuoso entre as instituições e entre órgãos públicos administrados por partidos então nós temos lá um clima bastante pericuoso de transferência de responsabilização num momento que me parece extremamente inadequado e precipitado mas de novo reitero a minha estranheza de nós não termos tido cópia do inquérito policial enquanto outros órgãos civis tiveram como o AB enquanto o judiciário disse que não é que é público não determinou o sigilo do inquérito então isso realmente me causou muita estranheza até porque na visita com o secretário de segurança com o chefe de polícia com os delegados responsáveis mas ficou acordado que seria transmitida a cópia aqui do inquérito eu acho que essa decisão que o chefe de polícia ficou de ligar para justificar ela só aumenta essa beliposidade e acho que no caminho que o deputado Zucco falou aqui vai ser muito estranho a gente estabelecer uma normatização aqui a gente impor obrigações de fiscalização do setor público na área privada quando a grande maioria a grande maioria dos imóveis públicos ocupados por instituições públicas não preenchem o mínimo dos requisitos da legislação hoje vigente então isso é um constrangimento que nós com certeza vamos passar quem sabe até poderemos de alguma forma determinar a saída imediata desses órgãos públicos a nível municipal e estadual de ambientes que não tenham ou proibir eventos públicos ou pagos com dinheiro público ou financiados pela lei Rouanet ou lei de incentivos em ambientes que não estejam definitivamente regularizados isso eu não tenho dúvida que seria um grande avanço seria no mínimo um exemplo e daria legitimidade então para o poder público fazer as autuações as penalizações e etc então era mais ou menos isso que eu queria colocar aqui presidente obrigado deputada no senhor e antes eu quero agradecer a todas as pessoas que estão participando pela internet trazendo suas contribuições dizer que a nossa página do E-Democracia isso se torna quase que uma biblioteca de pesquisa permanente da casa e que todas as contribuições sugestões são muito bem vindas e eu peço que as pessoas continuem participando deputada Elcione com a palavra eu gostaria apenas de agradecer eu acho que nós estamos no início de uma grande caminhada e a gente espera somar com todos aqueles que vieram trazer subsídios para que nós pudéssemos não só nos inteirar mas aperfeiçoar a nossa legislação eu acho que eu sou um pouco crítica eu creio que o país não precisa de tantas leis nós já temos leis até demais e legislação do óbvio eu fico um pouco crítica nessa questão mas nós temos que fazer a nossa parte eu creio que o que foi colocado por todos aqui inclusive o doutor Opeani eu quero agradecer trouxe aqui uma quantidade de informações isso aqui é verdadeiro e belo para nós podermos nos deitar e aperfeiçoar esse trabalho uma das questões que eu coloquei quando o Paulo me ligou na questão do meu projeto a minha preocupação desses 120 dias não é? não que eu seja dona da verdade nem que o meu projeto seja o melhor que se tem nessa casa mas a gente procurou aperfeiçoar inclusive a doutora Sueli já fez algumas considerações umas duas emendas para nós para que ele pudesse ser mais abrangente e a gente pudesse obter esse resultado muito mais breve possível depois eu quero conversar com nossos pares aqui para ver que encaminhamento nós poderemos tomar agora é lógico que nós vamos ter que passar por uma série de situações nessa casa se nós transformarmos isso em projeto de lei porque nós vamos ter que começar do zero em todas as comissões e eu não sei até onde até quanto tempo nós levaremos para tomar essa decisão porque eu na época que esse fato ocorreu eu preciso essa comoção nacional e internacional para que desse uma sacudida e todos todos os estados acordassem todos os municípios acordassem para tomar as iniciativas que poderiam ser evitadas então eu eu sei que por incrível que pareça mas eu deixo aqui a minha indignação eu quero registrar isso é o país do jeitinho sempre tem uma forma sabe que a gente vai por trás e tenta quebrar é isso que a gente quer sabe são leis rígidas aonde qualquer um seja passivo de pegar a sua multa de ser chamado atenção eu inclusive coloquei isso para a imprensa essa questão da lei agora da lei seca no Rio de Janeiro está servindo de exemplo o índice baixou de acidentes lá não tem seja A, B ou C seja lá quem for ele é enquadrado e ele tem que obedecer e é isso que falta para o nosso país é respeito pelo ser humano respeito pelas leis que as pessoas tomem vergonha e parem de usar dessas formas escusas que lamentavelmente se costumam usar é isso que eu quero deixar aqui patenteado e deixar esse meu sentimento de indignação pela morte dessas pessoas pelo sofrimento dessas famílias por todo que esse país passou nesse momento tão triste que se nós não nos alertarmos não tomamos iniciativa isso vai ser repetido obrigado deputado Otávio Leite um registro eu queria ponderar aos colegas em especial ao nosso coordenador deputado Paulo Pimenta seguintes preocupações eu tenho pra mim que esse encontro de saída foi muito bom é preciso primeiro compreendendo que essa comissão ela está um pouco a parte da estrutura formal da casa o que aparentemente pode se tornar um problema eu acho que dada a dimensão importância e a urgência de se tratar desse assunto pode ser um grande atalho ao plenário então deputado Elcione parece que poderíamos disponibilizar para todos os deputados as sugestões de vossa excelência e as outras que estão pensadas já de imediato para a próxima reunião para todos termos esses conteúdos a fim de que possamos proceder uma avaliação afinal de contas o processo legislativo é um processo de construção coletiva o deputado Marquesan acabou de sugerir um artigo da lei que acho que todos vão concordar qual seja não poderá ser oferecido ou será obstaculizado ou enfim será proibida a distribuição o aporte de verba pública para espetáculo proveniente da lei Rouanet uma vez a casa de espetáculo o espaço onde vai ser executado não tenha o alvará adequado e não tenha os pressupostos básicos de segurança porque como aqui se lembrou não apenas boates foram fechadas pelo Brasil afora mas muitos teatros no Rio de Janeiro foram de 21 de uma saída e a grande maioria é públicos essa aqui é uma verdade então é uma questão muito séria e eu acho que a gente tem que entrar atropelando há uma questão há um bem maior a proteger que é a vida futura das pessoas que querem entretenimento e tem direito ao entretenimento e um respeito maior a não ser perdido em nossa memória que é em relação às vidas que se foram de brasileiros jovens muito bem alguns do Rio de Janeiro inclusive então eu queria sugerir o seguinte que todos os deputados recebessem esse conteúdo já com as observações que a equipe técnica já está a executar a conceber que na próxima reunião nós trouxéssemos já algumas propostas eu trouxe umas duas propostas o Marquesanto acabou de falar uma proposta tem outros colegas também que apresentaram coisas objetivas e vamos inserindo depois vamos fazer uma sistematização disso tudo né deputado Pimenta para que tenhamos uma solução porque de fato é o seguinte contra essa química explosiva da gaveta o carimbo o jeitinho brasileiro só tem uma saída transparência transparência mesmo é a sociedade ter a capacidade de saber não no alvará pendurado no canto no escuro de um estabelecimento mas na web para os pais saberem que o filho está indo a uma boate e não na bombonier como eu disse ou não num restaurante ou um alvará que vai se levando com a barriga eu acho que a gente tem essa capacidade de fazer um divisor de águas nisso aí e fazer um coronavírus eu queria só sugerir o seguinte presidente é preciso aprovar formalmente a sugestão de nós trazermos alguns representantes do setor cultural e da Lapa tem que fazer já então eu vou apresentar e apresento junto com os colegas também só a título de colaborar tá pessoal alguns parlamentares que nós fizemos uma reunião administrativa na semana passada vamos repeti-la semanalmente onde nós vamos discutir cronogramas procedimentos do funcionamento a princípio o que nós conversamos na reunião da semana passada da qual não estavam alguns parlamentares nós vamos estabelecer um cronograma que já está desenhado um primeiro momento no prazo a deputada o senhor de barbalho a deputada Marquesa Júnior apresentarão seus subrelatórios nesse período nós vamos realizar as audiências depois esse subrelatório seria submetido a uma discussão de todos os parlamentares para nós tentarmos aprovar uma proposta final durante o período das audiências públicas nós vamos recebendo colaborações sugestões em esse relatório a ideia é nós levarmos ele ao presidente e ao colégio de líderes para fazer exatamente esse atalho talvez aproveitando inclusive a tramitação legislativa do projeto da deputada Eucione para que ele possa ir direto então isso foi mais ou menos o que nós desenhamos eu acho que ele garante as audiências públicas dá um espaço para que os parlamentares já foi solicitado que todos os deputados recebam cópia dos projetos que estão tramitando as sugestões que vão chegando então eu creio que digamos assim em 90 dias nós podemos já estar entrando naquela fase de discussão dos aprimoramentos dos projetos e assim por diante só antes do Capone fazer suas conclusões alguém me disse uma coisa interessante esse dia Capone até queria ouvir a tua ideia que no Brasil muitos estabelecimentos casos de espetáculo tem imensa dificuldade por exemplo para ter seguro porque ninguém quer segurar porque não oferece as condições mínimas e que o simples fato de que de alguma forma a legislação exigisse a necessidade de ter o seguro por si só já provocaria a necessidade então como é que funciona esse negócio hoje por exemplo tu pega os cinemas todos eles têm as saídas inclusive os procedimentos porque o segurador exige o segurador não vai segurar uma boate como o Teraquiz não passaria numa vistoria da seguradora então é uma questão a ser repensada também acho que não sei se é isso falou deputado Pimenta eu vou não sei se eu preciso eu vou tentar responder tu falou não sei se falaram nas normas não lembro eu achei uma coisa interessante aqui eu também gosto de botar um pouquinho de lenha na fogueira deputado Zuc levantaste uma questão interessante por isso quando eu falo que tem que estar todos sendo desenvolvidos na discussão de projetos e aí que foi o erro do estado do Rio Grande do Sul quando fez esse decreto que não foi ouvido todos os ventos inclusive o CREA entrou na justiça na época contra esse decreto e perdeu tu vê que já tinha o deputado o presidente Dalago que era o arquiteto até lá até lá o CREA entrou na justiça contra esse decreto tu vê que já previa e aí quando tu falou no MP que tem um um TAC que nós não temos conhecimento eu acho sim que a justiça tem que participar desse debate sim se o MP fez e eu vi aqui alguém disse que tinha profissional nós não temos conhecimento o MP também tem que nós temos que verificar isso porque agora até o Ministério Público e aí deputado Zuc e vocês aí que são e nós temos o maior apreço pelo deputado Vilaver que é engenheiro que é o coordenador lá da nossa bancada que nós formamos a engenharia das profissões no Rio Grande do Sul o Ministério Público já está querendo fazer a lei é importante a participação do Ministério Público mas é importante nós ouvir todas as todos os entes envolvidos toda a sociedade que não vai sair de novo sabe como aí não podemos todos os entes envolvidos tem que participar inclusive o Ministério Público a justiça os bombeiros eu repito o poder municipal o poder estadual toda a sociedade e eu vi os especialistas e também não são eles os donos da verdade quando falou nas normativas normativas viu deputados o Pimenta aí o colega saiu ali que é engenheiro não sabia as normativas alguma coisa falava lá nas notas que tem que observar as normas técnicas mas a norma é um parâmetro por exemplo uma norma de concreto que eu tenho que colocar tantos armadura de ferro mas é um parâmetro eu faço como quero sou o responsável é um parâmetro então é muito tem que ter cuidado sim nesse caso específico falava lá na legislação que deveria obedecer a NBR por isso que a ter arquiteta fez ali o profissional fez uma tem que ser claro e a norma técnica tem que ser revista também a zona técnica que vai estar aqui nós temos lá no nosso grupo alguém da nossa que também não dá pra viajar muito nós temos que ser prático o problema nosso da sociedade nós aí e aí eu vou colocar todos nós os engenheiros aí vai todas as categorias nós gostamos muito de viajar viajar que eu digo vou usar aquele jargão na maionese nós temos que ser é simples as coisas se não se fizer com que seja simples às vezes a gente quer fazer difícil e dar no que dá é muito simples a matemática depois que tu descobre engenharia é uma profissão tão simples só acho que é um bicho de sete cabeças não tem nada a política é uma arte quem faz legislação são os políticos com o auxílio técnico se vai fazer uma lei sobre medicina tem que ouvir os médicos se vai fazer uma lei sobre engenharia tem que ouvir os engenheiros se não não pode se vai sair errado então todos os entes envolvidos tem que ser ouvidos deputado Zucco então eu acho que é importante sim esse debate com o judiciário porque não adianta daí vai lá e ele ganha uma liminar eu repito creia do Rio Grande do Sul na época eu quase nem era nascido sou jovem lá em 88 entrou na justiça contra esse decreto e a justiça estava certa ninguém levantou isso ainda não queria falar isso porque o passado é passado mas nesse momento acho que é importante colocar isso então tu vê que já se previa porque não tinha sido ouvido tem que ser ouvido escutar quem conhece um pouco os especialistas eu não sou especialista tanto é que a gente formou uma comissão de especialistas e nem eles também são donos da verdade mas ao menos para a gente embasar quem estuda tecnicamente então não podemos fazer uma lei sobre medicina sobre economia sem o vice-agrônomo então eu acho que isso que é importante e eu vi todas o deputado falou os donos de espetáculos também e o governo aí vai me desculpar eu vi aqui diz que não tem recurso bom aí agora eu posso falar não sou político né doutor Marquezano tem recurso sim se quiser destinar recurso tem recurso agora basta querer eu repito o Brasil tem recurso é tão pouco que se bota que se coloca recurso então nós temos recurso e agora nós temos que querer e aí o deputado falou o maior bem a ser defendido aqui é a vida e vida não tem preço para nós ao menos para mim eu tenho certeza que para todos que aqui estão e para toda a sociedade não tem preço nós temos que saber o que nós queremos agora tem recurso sim temos que instrumentalizar o corpo de bombeiros temos que criar legislações simples parar com essas embrólios proposital não pense que é por acaso também tem coisas que são feitas de forma proposital quanto mais embrólios tiver quanto mais quanto mais burocracia com alguns é melhor nós não compactuamos com esse tipo de atitude por isso que estamos aqui deputado Marquesan para de forma franca e aberta perante a sociedade do Brasil deputado Zouk infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul poderia ter acontecido em qualquer outro outro estado da federação porque tem milhares e milhares de casas pior do que essa eu faço um desafio aqui então essa reflexão nós temos que fazer de forma séria esquecer as divergências políticas as questões que tem de governos enfim e ver que nós somos parte da sociedade políticos bombeiro ministério público tribunal de todos todos somos parte da sociedade e é isso que nós queremos para os nossos filhos para que a gente tão e é tão simples nós desenvolver basta nós querer deputado Marquesan eu posso encerrar senão eu me empolgo mais eu vi falar aqui também o deputado Reins que do Alvará quem tem que pedir o Alvará é o profissional sabe quem pediu essa liberação lá no corpo de bombeiros foi a irmã do dono da boate ela foi lá e aí que a legislação e eu volto coronel porque o sistema militar e que eu às vezes invejo porque ele é extremamente hierárquico mas é a lei não diz lá no decreto que tem que ter não diz a hora diz a hora não diz nesse caso específico precisava ter um profissional responsável assinando quem pediu a liberação foi a irmã então tem que ter na legislação federal quem pede liberação de Alvará tem que ser o profissional que é o responsável pela obra senão muda deputado Danley os projetistas que fizeram o estado do Grêmio eles não projetaram que tinha que ter avalanche então vai derrubar mas a graça deu que derrubou senão esmagava todo mundo lá agora quer fazer um estádio para que faz agora o comportamento humano que foi falado aqui o comportamento é massa deputado Zuc e aí a brigada militar saudosa brigada militar lá do estado do Rio Grande do Sul que tem esse conhecimento como é que ela atua nas questões de estádio tem todo um comportamento humano por trás disso assim como nós a engenharia na questão do pânico nós vamos aprender com essa infelizmente com essa tragédia nós da área da tecnologia da engenharia nós estamos aprendendo isso que nós precisamos tirar essa lição então para finalizar eu vejo aqui a imprensa que é muito importante o papel da imprensa nesse país hoje eu quero então para finalizar fazer uma uma homenagem a imprensa que está aqui então eu quero compartilhar com vocês uma frase que está lá eu achei no site do saudoso jornalista o Gilmir Bet tu vê parece que estávamos prevendo sabe qual é o nome da da boate é Santo Entretenimento o nome o nome do proprietário não é Boate Kiss é Santo Entretenimento então está lá no jornalista quem acessar o site dele está lá saudoso jornalista Gilmir Bet se você acha caro contratar um profissional confira os custos depois de contratar um amador Paul Neu 1915 2004 especialista em controle contra incêndio agradeço a todos e que Deus nos conforte nesses dias tão difíceis da nossa vida muito obrigado a todos vocês e o credo organizado da situação muito obrigado senhores e senhoras a princípio nós vamos fazer o esforço para fazer audiência na quarta-feira tarde também eu achava a data melhor estamos tentando conseguir um plenário para isso mas a ideia é fazer quarta-feira me permite presidente tem para mim que na quarta-feira será o dia da eleição das comissões de modo que talvez quarta-feira ou terça tarde mas eleição uma coisa vai lá volta mas como eu sou para ir da comissão do orçamento e aquela comissão não vai ter eleição agora junto com as outras porque só é uma comissão mista se for o caso a gente tenta conseguir a nossa lá vamos ver o que a gente consegue terça-tarde não estamos tentando ver agora nós somos meio que informais então tem essa facilidade de dar um ajuste agora não está encerrado e agradeço mais uma vez a participação e a presença de todos